O que que é isso? Caramba, caramba, eu vou lá salvar ele Mentira! Vai lá, vai lá, Lucas, você é o único que sabe nadar Segura na minha mão Eu não sei nadar direito Meu Deus do céu Obrigado Quem é você? Eu, 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 eu Eu sou o Rodrigo Rodrigo? Sim Rodrigo de onde? Eu não lembro Eu só lembro de ter caído na água Eu só não sei como que eu vim parar aqui Quem são vocês? Como assim, cara? Como assim cair na água? Você tá no meio do oceano Eu sei, mas a única coisa que eu lembro É de ter aparecido aqui na frente Eu só não sei da onde que eu vim Ah, ótimo Você não sabe de onde você veio, você simplesmente apareceu no meio do oceano Desculpa, eu não lembro Desculpa Você não tem que pedir desculpa Ah, meu Deus Ai, de novo essa porcaria de chuva Chuva de verão chata do caramba Isso não parece uma chuva de verão não, hein Vamos lá pra dentro Obrigado Vem pra dentro aqui, vem, 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 vem Vamos, vamos pra dentro Vem, Rodrigo Ai, vou ter que tirar isso aqui Primeiro que a gente só tem três camas Mas senta aí Cara, não tem cama pra você Caramba Que que é isso? Meu Deus, tá chovendo demais Isso foi um relâmpago? Foi Sim, foi um trovão É melhor vocês dormirem Eu espero que a chuva passar Não, não, não A gente precisa conversar, cara A gente não sabe de onde você veio A gente não sabe quem você é A gente não sabe nada Mas eu já falei, eu não lembro Eu só lembro de ter caído na água e Tá, e seus pais? Hã? E seus pais? Eu também não lembro deles E como que seu boné não saiu? Ele é apertado Ah, entendi Tá, mas Pra mim não tá fazendo sentido isso aí, não Sério, você tá mentindo Quanto você tem? Eu tenho 16 Já lançou o PlayStation? Quê? Já lançou o GTA? Já, eu já tirei Caramba, a gente tá perdendo o GTA aqui nessa ilha maldita Quanto tempo será que a gente tá aqui? Bom, a gente vai se apresentar pra você Ah Ah, meu nome é Pedro Aham O nome dele é Lucas O nome dela é Nani E tira o olho da nossa irmã, viu? Hã? Não Desculpa Lucas, obrigado Bom Bom, é... A gente... Nós somos irmãos E a gente simplesmente apareceu aqui também Só que a gente não apareceu no meio do oceano, é? É, e quando acordamos tava aqui nessa ilha A gente dormiu e acordamos aqui E aí a gente começou a sobreviver Ué, mas... Se vocês estão desconfiando de mim A história de vocês é parecida com a minha Eu também não lembro como que eu vim parar aqui A diferença é que a gente nasceu num... Num... Num oceano, né? É Isso faz sentido E outra Eu lembro da minha mãe e do meu pai Só que você não A gente lembra de tudo antes Eu me lembro muito bem da mamãe vindo dar boa noite pra gente A gente foi tudo Eu não lembro Eu lembro que eu apaguei o abajur, lembra? Lembro Sem o Lucas ver, porque ele tem medo Sim Ai, meu Deus do céu Tá, enfim Ah, você vai ficar aqui com a gente? Bem, eu não sei Eu não tenho pra onde ir Eu nem sei onde que eu tô Você não tem o celular aí? Não, eu acho que ele caiu do meu bolso Parou de chover Ah, graças O Biribinha, o Biribinha Biribinha? Ah, tá, não chega perto Tem dois Biribinha Ai E eu nem tenho uma espada Eu até ajudaria Eu tenho Eu tô com fome Toma, toma Não Quanta fome você tá? Bastante fome Ai, a gente tem peixe? Eu tenho alguns peixes aqui Que eu andei pescando Você tava doendo Não, mas você ainda não é confiável Não dá peixe pra ele ainda não Tá bom Mas como assim? Você vai deixar o menino morrer de fome? Tudo bem Você quer dar o seu peixe pra ele? Pode dar Pode dar o seu pra ele? Pode Então tá Tamo aqui Ah, vocês não tem coração não? Obrigado De nada Falou o cara que Os irmãos não dava peixe E agora pra um desconhecido Dá o peixe É Eu, eu É, vocês tudo comeram Antes de vir pra cá Ah, tá Enfim É Não sei o que a gente pode Vem aqui Lucas, Nani Sim O que vocês estão achando desse cara? Eu acho ele esquisito Eu acho que ele só coisou igual a gente Quanto tempo será que ele tava nadando ali? É muito estranho Não faz sentido nenhum Mas se ele aparecer Deve ter mais gente perto, ué Exatamente Vamos perguntar Ô, senhor Rodrigo Apresente-se Oi Tem mais gente com você? Algum irmão seu? Irmã? É Sei lá Tio, tia Algum animal Não sei Qualquer coisa Não Por algum motivo Eu só lembro do meu nome E só Meu Deus do céu, hein Você também Pelo amor de Deus Desculpa Será que Será que ele não tava em alguma embarcação E daí Naufragou Ele bateu a cabeça E Sei lá Esqueceu Já vi isso há muito de vez Nos filmes Você já andou num cruzeiro? Cruzeiro? Já Eu acho que sim Você acha? Sim Aqueles barcos grandes, né? Navios, aham É Sim, sim Eu já Tá E faz muito tempo isso? Eu acho que eu era criança na época Tá, então Ah, e você não é agora não, né? Não Eu sou um Jovem quase De 16 anos Eu tô com quase 17, tá? É um mocinho ainda Lucas, Nani De novo aqui Reunião, reunião Lucas Que coisa chata, gente O que eu não tô entendendo Que vocês tão vendo de errado nele? Ah, o que a gente tá vendo de errado? Como você confia assim em alguém que aparece do nada? Ele acabou de aparecer do nada A gente apareceu do nada também Ah, é A diferença é que nós somos irmãos A gente já se conhece E ele Ele pode estar com uma faca ali E enfiando sua garganta Enquanto você dormir E se ele veio aqui pra roubar a nossa ilha? Sim E se ele é um Espera aí E se ele Mostra a alavanca pra ele E ver se ele sabe alguma coisa sobre ele E se ele é um pirata? É um pirata de boneco E bolsa da Nike Pirata moderno, cara O filho do pirata, ué É, o filho do pirata que curte restart Ah, vamos Pirata moderno Não, mas pera, pera Primeiro cai uma alavanca do céu Depois aparece um cara aqui Vamos perguntar pra ele Vamos perguntar pra ele da alavanca? Vamos Cadê a alavanca? Cadê? Não sei Lucas, tá com você? Lucas Ah, tá comigo Tá, enfim, vamos lá Ô, Rodrigo, apresente-se Oi Vai, bate com o que eu te tenho isso aí Pô, pô, pô É, você serviu? Você vai servir se você não ficar quieto Esculpa É, você conhece uma alavanca? Quem é essa? É isso aqui, ó Como vocês conseguiram isso? É, ela caiu do céu Que não é o botão de desliga do dia e da noite Porque tá de dia e ela caiu de noite Eu não sei Sei lá se isso é importante Mas eu posso ficar com ela Ué, por quê? Não, eu não sei Vocês nem sabem pra que que serve E você sabe? Não Então devolve a nossa alavanca Tá Mas se vocês não quiserem de novo Dá a minha alavanca Tá, obrigado É, bom Já que nós estamos agora em quatro Infelizmente É A gente vai precisar de mais comida Porque tem uma boca A mais Bem grande Pelo jeito Então Rodrigo Dá a vara de pesca pra ele Você vai ser o pescador, tá? Ah Tá Sabe pescar? Acho que sim Não sei Então você vai usar duas varas Duas? Sim Nossa Tá Agora vamos mostrar pra você Como que funciona aqui Primeiro Todas as vezes que você for falar com Ou comigo Ou com o Lucas Ou com a Nani Você vai pedir permissão primeiro Tá Você vai chegar e falar Posso me Posso falar? E a gente vai falar Pode Quando a gente quiser falar com você A gente vai falar Rodrigo Apresente-se Quando a gente quiser que você vá embora Rodrigo Dispensado Ah É E quando você quiser falar com o Patrick Também você tem que perguntar pra ele É Pode Patrick? É Patrick é a árvore E se você achar estranha Você tá dispensado Patrick é essa árvore? Sim É Oi Patrick É Bom mesmo Respeito ao Patrick Bom Então Vem aqui Essas aqui são as nossas canas de açúcar Aqui A nossa água potável A maior fonte A maior fonte Quando chove Né Aqui é o nosso lugar que a gente toma banho A gente tá usando água térmica por causa dessa É O nosso aquecedor natural É O nosso aquecedor Nossa Nossa o que? Não gostou? Não Bem improvisado Ah tá É Aqui tem um pouco mais de água potável Só que não é tanto É Porque o Pedro fez cocô aí É Eu não Foi você Foi você Tá vendo Nani? Ele confirmou que foi ele Tá vendo? Isso é tudo me culpando Foi você que fez cocô Agora sabemos Bom Enfim Aqui temos mais Madeiras Tá Essas madeiras aqui é muito importante a gente deixar elas aqui Tá Não quebrar nenhuma Deixa tudo aqui Aqui é a nossa sombra Porque tem dia que tá muito calor Exatamente Ah entendi E aqui é a nossa plantação Aqui tem basicamente trigo Só Aham Tá E aqui cacto Caso você queira coçar suas costas Não sei Ah E ali dentro é o nosso quarto O seu não tá nem perto dali Tá Tá E pra limpar Limpar o que? Ué Limpar? Como que se limpa? Limpar o que? Água Ah Ah na água? Eu estou a banho Ah Tá Você tá falando de limpar a bunda? Quando você fizer o cocôzinho assim Aí você empurra o de pulmar assim Aí você pega uma folha aqui ó Uma folha e limpa com a folha Tá bom? Tá Só que você não pode Pegar a nossa folha Você me entendeu? Sim senhor A nossa folha Só vai servir a nossa bunda Não a sua bunda Tá bom? Sim senhor Daqui a pouco eles vão acabar beijando Ok Ah bom Vamos dormir Agora vai Você tá carente pedra? Dorme ele Eu vou pescar Eu tô tentando ser Machão pra ele Eu acho que a gente Nossa mãe Põe uma passivinha Tá Acho que a gente poderia ajudar ele a construir uma casinha pra ele também Você tá doido? A gente tem que mostrar que é militar aqui Se duvidar eu falo que eu participei de alguma guerra pra ele ficar com mais medo Mas pra que? Pra ele ficar com medo Ué vai que esse cara quer escravizar a gente A gente tem que fingir que manda ele Ele é um só Eu corrito na porrada com esse Ah aguenta Ah eu lavei você Eu lavei na mão pra ele Ah vai esse frangolino aí falando Ah meu Deus Pegava mais peso Pequena sereia Põe uma pescaria pra você Obrigado Cuidado com os piribim É aí debaixo das árvores Aham Até mais Tchau 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 Boa noite Boa noite Boa noite não Dorme mal Tchau Vamos dormir Bom Aí Ok Será que esse filho da mãe vai pescar bem? Eu vou tampar aqui pra ele entrar Sim sim Vem vem Lucas Eu não tenho mais areia Eu tenho Eu tenho eu tenho Que Aí Bom Vamos dormir Vamos E lembrem-se Sejam militares com ele É Sem moleza hein Lucas É Sem moleza Quer moleza Senta no pudim Ai eu queria ter um pudim Ah eu também Ah eu também Boa noite pessoal Boa noite Bom dia Pedro O que ele parece um elefantinho Parece que ele tá chupando o chupeta Parece a vez O que é isso que faz chupeta Oi gente O que é isso aí em cima de mim? Acorda Ai Pedro Não O que aconteceu com nossas árvores? O que aconteceu aqui? Não acredito nisso Nossa sombra Foi você Foi você né? Não O que que eu fiz? Eu não fiz nada Você tava perto da nossa árvore Eu tava pescando Eu fiquei aqui a noite inteira Mas quem fez aquilo na árvore? Ah Meu Deus Eu nem tinha visto Ah Não tinha visto É sério Eu não vi Eu não saí dali Eu tô pescando a noite inteira Meu Deus O que aconteceu aqui? Meu Deus Nossa árvore Cara Nossas árvores Era a única madeira Que a gente tinha Eu juro que não fui eu Eu não fiz nada Impossível você não ter visto nada Cara Impossível É sério Eu só fiquei pescando lá a noite inteira Eu nem ouvi barulho Eu não sei como é que aconteceu isso Ai Vamos ter que replantar tudo de novo Eu ajudo Tá Mas será que Você se lembra do trovão? Será que o trovão Quando pôs fogo nas árvores? Ah Sim Você acha que ia Quebrar na metade Lucas? Ué O fogo é Ai tá bom Lucas Tá bom Eu não sei Eu não ouvi É Você não sabe de nada né? Eu peguei peixe Eu tenho peixe aqui Não lembra de nada Não sabe de nada Quantos peixes você tem? Eu peguei oito peixes Oh caramba Ele é um ótimo pescador gente Sim Eu fiquei a noite inteira pescando Pessoal Uma maçã Caramba Tá vendo Aí ó Boa Rodrigo Parabéns Caciz Bom trabalho Obrigado Mas não fui eu que fiz isso Obrigada Não se preocupa não Tá Usa essa madeira aqui Pra fazer essa casa Que você consegue replantar Nani Consegui Obrigado Lucas Faz ela ali Próximo da gente Tá Aí Boa Nani a gente Precisa também Consertar aqui Uhum Nossa Até a produção de trigo Pega Vai lá Carpintar os matinhos Vê se vocês conseguem mais semente Eu vou lá Mais semente? Oi Patrick É E aí Patrick Beleza Patrick falou que eu tô com saudade de jogar lolzinha Ah não tem nada aqui Ih nenhuma semente Nenhuma Nenhuma Tem mais cocô aí? Tem cocô? Tem aqui no baú Não guarda o cocô no baú não Não é cocô É pedaço de ouro O que você tá fazendo aí? O Lucas falou que eu podia fazer uma casa perto dele de vocês Você pediu permissão? Mas ele que me pediu Ele que colocou pra Você pediu permissão? Não senhor Então por que você fez? Era pra eu poder pescar sem tomar chuva senhor Pede a permissão O senhor me dá permissão pra eu construir minha casinha ali? Senhor não O senhor já morreu Desculpa Meus pêsames Você me dá permissão por favor? Dô Permissão concedida Obrigado Mas Vai ter que ser sem teto Sim senhor Bom Vamos lá Qual o objetivo de ter uma casa sem teto? O objetivo é a gente fingir que é macho Tá bom Você vai deixar o menino doente e ele morre aí nos nossos braços e a culpa vai ser sua Você quer dar o seu teto pra ele? Qual o sentido? Ele ajuda muito mais saudável do que doente Ou morto Ele conseguiu oito peixes Nunca ninguém conseguiu oito peixes aqui em um dia Tá bom Lucas Então fica do lado dele ao invés de ficar do lado dos seus irmãos Não é ficar do lado cara É só você pensar em ser um pouco útil Olha lá Ele pescou o dia inteiro Tá certo que pode ter um incidente ali nas árvores ali Mas daqui a pouco cresce Ele conseguiu oito peixes É porque não foi o Patrick né Que senão você ia estar pra vindo Se fosse o Patrick aí ele já estaria morto já Oi Eu pegaria a Lula Pode fazer teto Obrigado Não comemora muito Desculpa Se ele tivesse feito isso com o Patrick Onde é que tá o trigo que tava aqui dentro? Ah Ah eu Eu usei o trigo pra fazer pão É que eu fiquei com fome durante a noite É sério isso? É sério isso? Eu tenho peixe Você tá irritando Rodrigo Você tá irritando Desculpa Desculpa É o caramba Lucas Eu acho que ele tá ficando doido de poder Sei lá Pedro vem aqui O que? Eu acho que você tá muito bravo Ele pegou Três trigos Que dá pra fazer Um pão E nos deu Oito peixes Ele não me deu oito peixes Ele te deu? Não Rodrigo Cadê os peixes? Tão aqui É Então né Eu comi um agora Aí tem sete só Olha Pronto Sete peixes Tão no lucro ainda Calma Nani Isso aqui repartido vai dar peixe durante uma semana Tá Enfim Tá Vou Vou pôr pra cozinha Passar Oh meu Deus Nossa chuva toda hora Toda hora E eu já falei que eu não trabalho na chuva Toma seu pedaço Obrigado Lucas Seu pedaço E o meu pedaço Obrigado Eu dou um pedaço pra ele? Que? Dou um pedaço pra ele? Não sei Rodrigo Oi Tá com fome? Tô Muita? Tô com pouco Eu só comi um peixe hoje Não Você não comeu só um peixe Você comeu um pão também Mas É que eu não tinha comido nada Desde que eu cheguei Como assim? A gente te deu o peixe do Lucas Normalmente a gente divide o pão Entre nós três E você comeu pão todinho sozinho Eu ainda tô com fome Tá Dá o peixe pra ele Tô É bom você comer menos Viu? Aprendi a comer menos Obrigado Controle esse seu estômago, tá? Bom Eu não sei o que a gente pode fazer Sério Esse cara aí Parece que vai ser um problema aqui Viu? Esse cara aí pra mim Não sei Não me convenceu até agora Ele é muito esquisito Vai parecer muito bobão É Não é possível que uma pessoa seja tão boba assim O que você acha disso, Lucas? Eu não acho nada Tudo que eu acho é bosta Eles decidem Ah, a gente decide Só põe na balança É o tanto que ele Consumiu E o tanto que ele deu Pra gente de comida É, mas olha o tanto também Que ele tá Aprontando É As árvores ali Foi uma perda grande e tal Mas A gente ainda tem o Patrick O que que adianta ter o Patrick Se a gente não pode usar o Patrick? Lógico que pode Pode sentar do lado dele lá Ele cede a sombra dele Ah, legal E a madeira? Ah, ele presta, né? E o que? E a madeira? Não, a madeira tá lá plantada Já já nasce Ah, já já, né? Já já Daqui a pouco eu posso pegar uma Uma Um tifo aqui e morrer O que? Sei lá Ué Enquanto que o Rodrigo ali Vai ficar pescando Só Tá olhando o que, Rodrigo? Nada Eu pensei que vocês Tavam lá dentro Tá olhando o que? Caramba Fico olhando Com essa cara de songo Sabe Sabe Ô Pedro Sabe o que eu tava pensando O que? O que? A gente tem Bastante A gente tem Algumas madeiras Aqui ainda Que eu deixei guardada E eu acho que a gente Podia fazer um sinal De SOS Ali naquela parte Ali, ó Vai que passa um avião E daí Com as madeiras? Uhum Não, tem que botar fogo Nas madeiras Tem que fazer sinal de fumaça Sinal de fumaça? Ei Eu ouvi isso aí O que? Ele quebrou a cana de açúcar É que tava tapando Minha visão Vai pro outro lado É que aqui tinha mais peixe Desculpa Eu já disse Eu já disse Eu já disse E você? Não vai dormir não? Oi? Ei Você pegou um peixe Me dá esse peixe Ó Posso comer esse peixe aqui? Não Esse peixe é venenoso Não pode Ah tá Entendi Bom Vamos dormir pessoal É Ô Rodrigo Oi Eu vou descansar daqui a pouco Boa noite Boa noite Boa Lucas Tava fazendo Tava contando quantas canas de açúcar tinha Achei que você tava indo querer dormir na casinha dele É Eu também O viadinho aqui é o Pedro É Mas o viadinho que tá defendendo ele é você Eu só tava contando quantas canas de açúcar tinha Quantas tinha? 8 Ah tá bom Boa noite Boa noite Boa noite Gente, gente, gente Oi Oi Que isso? Que isso? Cadê essas coisas? Que? Meu Deus Cadê? Cadê o Rodrigo? Cadê? Cadê o Rodrigo? Caramba, o que aconteceu aqui? Não, não, não A gente foi roubado A gente foi roubado Na verdade Roubaram tudo Tudo, tudo Mas como assim a gente foi roubado? Até o alô Até o alô Até o alô Até o alô Nossa, cara Eu não acredito Tô por algumas coisas aí pelo menos Tá, até pelo menos É um baiacu É O baiacu que o Rodrigo pescou E o Patrick O Patrick tá aí? Ah, ótimo Não, mas mesmo assim Tipo Como que ele saiu daqui? Do mesmo jeito que ele chegou Do mesmo jeito que ele chegou, cara Provavelmente aquilo que ele falou Era tudo mentira Provavelmente o navio que ele falou lá Sei lá o quê É... Não tinha nada disso Ué, mas por que ele faria isso, cara? Por quê? Porque existem pessoas ruins no mundo Você nunca ouviu falar? Não, sim Eu sei que existem pessoas ruins Mas por que que ele viria Sair do navio dele Só pra vir aqui roubar a gente e ir embora? Talvez porque lá estivesse acabando todos os suprimentos E aqui tinha E agora não tem E lá tem E ele levou a vara de pesca embora Mentira, sério? Puts, cara A gente vai morrer Eu disse, Lucas Eu sabia Que alguma coisa Que tava me falando Que ele iria fazer isso Agora já era, né? Agora é sério Não tem mais como a gente sobreviver Sem árvore Sem madeira Sem a vara É impossível É impossível Eu vou plantar isso daqui Que ele deixou aqui Nossa, que desgraça Bom, eu Sei lá Nem sei por onde começar Nem sei o que fazer Por menos Até a lava ele roubou Como assim, ó? Até a lava? Até nossa água quentinha Ah, sorte que tinha outro balde Amor de Deus Pode ser algo assim não, cara Sério Eu não tenho a mínima ideia Do que a gente pode fazer Você tem Tem aquela enxada, Nani? A enxada eu tenho Eu tenho aqui Coloca Olha, eu tenho três mudinhas Você tem? Eu tenho Daquela vez que ele destruiu tudo, sabe? E daí eu vim aqui E daí ficou comigo Ah, então Coloca Coloca aí pra gente Beleza Aí, legal O que a gente pode fazer agora Talvez esperar ficar de noite Esperar aqueles monstros aparecerem E a gente pegar aquele esqueleto lá Sim É mesmo Eu acho que a gente precisa se proteger A gente devia fazer um muro Ou sei lá Como assim? A gente precisa se proteger Vai que Ele vem de novo Ou se vem de novo Com mais gente É Gente, alguém me empurra O que você tá fazendo? Vou embora daqui Como? Não sei Vou tentar achar o barco dele Lá pra lá Em cima disso É Isso vai afundar A hora que chegar ali no meio Você tá doido, Lucas Para, vai Agora já era Agora já era Agora a gente precisa Sei lá Dar um jeito de Tentar sobreviver Pelo menos um dia a mais Pois é Que saco, velho Nossa, eu juro Eu juro Eu juro Eu tinha certeza Que ele ia fazer Uma coisa errada Eu tinha certeza Tava muito esquisito É, lógico Como é que alguém Não se lembra de nada? Pessoa boazinha demais E tal Fazendo de coitadinha Só veio aqui roubar a gente É Ei, eu acho que isso é culpa nossa Pera É isso que eu ia dizer Que? Eu acho que isso é culpa nossa Como assim? Talvez eles tenham achado Aquele Aquele bilhete Com o bilhete Aquele vidro Com o bilhete Com o bilhete Que a gente mandou Ai, caramba Será que foi isso? Pode ter sido isso Não, não Como ele ia saber? Como ele ia chegar aqui Do nada Saber que só tinha gente? Puts, cara Então provavelmente foi isso Nosso bilhete Caiu nas mãos De pessoas erradas Fora que a gente Nem tem nada de valioso Imagina se a gente tivesse Provavelmente a gente teria morrido Na verdade a gente tem Muita coisa valiosa Na verdade valiosa pra gente As árvores As árvores A comida Ah, sim Tudo isso era valioso pra gente Eu não sei A gente tem duas Duas coisas que a gente pode fazer Uma é tentar Sobreviver aqui E tal Sei lá Continuar Continuar nessa luta Todos os dias Toda hora Ou a gente Pega Faz alguma coisa Pra ir atrás dele E pegar as coisas dele Hum, boa ideia Porque ele não deve estar muito longe É, o problema é que Olha o tamanho desse mar Como a gente vai saber Pra que lado ele foi? Ai, droga Você tem alguma ideia, Lucas? Lucas Eu tô tão triste Tô pensando em Nadar nessa lava Ah, Paco, menino Sai daí De perto Sai daí, vai Ah, mas a gente nunca vai sair daqui mesmo Por dado que a gente tinha que sair Os caras vêm aqui e roubam a gente ainda Tá, mas não é por isso que você vai se matar, né? Ué, eu vou fazer o quê? Eu vou viver o resto da minha vida aqui Sim É, a gente já tá me ver Até a gente conseguir sair daqui A gente não falou isso Isso a gente não conseguir Imagina a gente Por 50 e poucos anos Aqui nessa ilha bosta ainda Não, relaxa Que se a gente não conseguir A gente não vai nem viver os 50 anos Hum, hum Tá, então a gente vai morrer antes A gente não sabe nem se vai passar dessa semana Exatamente Mas a gente vai morrer pelo menos tentando Não se matando igual um fracote É Nossa O que você acha que a mamãe e o papai Iria achar dessa sua atitude aí? De vergonha Bom, eu acho que a gente então Nani, você quer fazer uma muralha então? Eu acho bom a gente fazer Não uma muralha Não uma muralha Que proteja É Acho que a gente pode Usar aquelas areias Sim Tem bastante areia A gente pode usar as areias Tal que Acho que provavelmente Elas já vão proteger um pouco Uhum Aqui Tenta colocar em todas as saídas Eu não tenho Você não tem? Aqui Lucas Coloca ali perto do Patrick É, protege o Patrick Lucas Vai ficar estranho isso Estranho? Estranho? Agora você é arquiteto, Lucas? Não, eu tô falando sobre beleza O que? Não sei O que, Lucas? Fala Não parece certo Não parece certo o que? É mais certo do que qualquer um Chegar aqui e invadir a gente O que você acha que tá errado, Lucas? Não sei Fala Pensando Acho que isso aqui não vai adiantar de nada Só vai dar mais trabalho pra gente Só a gente não tá perdendo um dia O que que a gente poderia tá fazendo de mais útil? É A gente tá esperando ali A árvore crescer A noite chegar Enquanto isso a gente tá fazendo a porcaria do muro É Não tem coisa mais útil Pronto, eu vou deixar aqui esse ladinho um pouquinho aberto Pra gente poder ir tomar banho Tá A gente tem que, juro, torcer Muito Muito Pra aparecer um esqueleto nessa noite Sim E aranha É, e aranha Se não aparecer, acho que pode ser a última vez que a gente vai dormir aqui Bom, pelo menos tinha alguns peixes aqui na fornalha ainda Tinha? Se vocês Sim, eu deixei cozinhando Aqueles peixes que ele pegou, lembra? Ele deu pra gente? Eu deixei cozinhando Eu peguei já Se a hora que vocês estiverem com fome, me avisa Nossa, ótimo Ainda bem que ele era burro É Bom Não Lucas, não Aqui precisa ficar assim Mas não tem como a gente fazer todo ao redor da ilha Então assim tá bom já, eu acho Não Lucas, mas o negócio não é fazer ao redor da ilha O negócio é a gente pelo menos Saber De onde alguém vai chegar E quando alguma pessoa chegar perto A gente já vai Sei lá, cara Atacar ela Não sei Mas ninguém mais vai pisar nessa ilha Se eu vejo alguém aqui Eu mato ele É, não Ninguém vai mais pisar não Acho que já tá na hora De vocês me darem uma espada Ah, não sei Preciso ver com o Pedro Ele tá muito novo ainda Ele é muito revoltado Qualquer coisa que é matar as pessoas Joga no GTA É É Se joga os violores Nem pude jogar Bom Vamos fazer assim Deixa eu ver A noite já tá chegando Vamos ficar aqui dentro É Vem pra cá, Lucas Lucas Depois você termina Depois você termina Tô terminando Que boa Aê Aê Boa, Lucas Aê Vamos entrar aqui Vamos esperar Esses monstros aparecerem Sério Essa pode ser A nossa Última Chance Sério Tem que vir um esqueleto E quando ele vier A gente tem que tomar muito cuidado Pra não levar a flechada Nossa Eu tomo até a flechada na cara hoje Se ele me der o osso dele Sério Eu tô Tô com muito medo Sério Eu também Porque parece que Não sei Parece que tá chegando ao fim Sabe Parece, né Então Triste Lucas Oi Tudo bem? Tô com sono Tô com sono? É Acho que Esse sono ficou muito forte Hoje Eu não comi direito Ô Nani Eu esqueci A minha espada foi roubada Também Ele me roubou inteiro Eu 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 faço aqui Tá Ele roubou vocês também? Não Minhas coisas estão tudo aqui As minhas Quer dizer Eu não me lembro muito bem Mas eu acho que eu tinha mais madeira comigo Eu só tenho mais um pauzinho Ixi É Depois disso acaba Estou muito com sono Vocês não vão dormir Tem que ficar acordado Sim, sim Tem que esperar Eu nem tenho uma espada Mas a gente precisa de você Por que você quer ter uma espada, Lucas? Ué, porque aí vai vir os bichos aí Eu nem vou poder fazer nada Vou ficar aqui escondido Só bate neles com essa lança Ah, que bataculosa Ih, pessoal Até agora nada? Ainda não E se eles pararam de vir? Opa Meu Deus do céu Cuidado Cuidado Calma, calma, calma Quer que eu pulo lá pra distrair eles? Não, não, não Ah, esqueleto Ah Graças a Deus Mas pera Aranha Aranha é importante também São dois Calma, calma Ele eu vou pegar Toma 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 Tem uma lula também Essa lula come pessoas Peguei a perna dele Peguei a perna dele Calma Lucas, pula ali Eu não vou pular na água, não Boa, boa, Nani Tá, vai Calma Toma Aí Ok Tem mais esqueleto ali Ai, meu Deus Olha o tanto Olha o tanto A gente vai ter que pegar um de cada vez Calma, Nani Calma, Nani Tá, tá, tá Lucas, eu preciso de você agora Você vai matar o esqueleto da esquerda A Nani é do meio e eu da direita, ok? Como? Tem três Ué, só você que tem espada Bate nele com o que você tem Bate a esqueleto Vai, 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 vai Calma, calma Ai, ai Calma Meu Deus Boa Boa, pessoal Pegaram o osso Peguei um só Pegaram a perna dele Eu peguei dois Boa, eu também tô com dois Ai, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Agora, ok Ahn, Nani, você lembra de transformar Eu consigo A gente precisa só bater Ficar batendo o osso Até ele virar farinha Tá, Lucas Dá o osso pra ela Ok, aqui, ó Depois você Depois que você Colocar Farinha Vamos esperar E aí se a árvore nascer Aí sim a gente tá salvo Mas eu tô morrendo de fome Você tá com fome? Tô, tô Eu tenho peixe aqui Eu já até reparti Ah, me dá um Ah, obrigado Lucas Eu dormi Oh, meu Deus Meu Deus O céu vai Eu acho que não vai funcionar Ah Graças a Deus Caramba, ela cresceu mesmo Olha, aqui já tem mais muda Aqui também Ai, caramba Eu acho que é só Você tem mais farinha? Tenho Eu tenho bastante Tem 10 Usa nessa Coloca nessa Eu acho que é melhor A gente não gastar tudo Em árvore Porque também tem Tem a A plantação A gente pode Fazer pães Ah Olha que Ótimo Que é isso, meu Funciona Vamos Vamos A gente Mãe Gente Depois a gente Guarda É, eu acho Que é bom A gente colocar Então na plantação Aí Ó, uma árvore Atrás de você Nasceu Eita Caramba Nossa, isso daqui É muito bom Essa farinha Olha lá Tem mais lá Mais o que? Esqueleto Lá na ponta Sério? Tá, vamos lá Vamos lá Mas toma cuidado Ah Toma Ai, meu Deus Calma Ai, meu Deus Ok Ai, ai Sai pra lá Sai pra lá Ok Boa, Nani Calma, Nani Tem no fundo Vem, vem, vem Ai, meu Deus Tô muito longe Vem, vem, vem Dá a mão aqui Ai, ai Obrigada Boa Ai, tô muito longe Agora Vamos dormir, pessoal? Vamos Vamos dormir Melhor Vamos dormir Nossa senhora Porque tem muito Eita Caramba Caramba Cuidado, Pedro Cuidado Atrás da gente Ai, meu Deus Ai, não Ele tá me seguindo Calma 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 Toma Calma Boa, Lucas Boa Aqui Ai, meu Deus Cuidado Calma Toma Já era Vamos, vamos Entrar, vamos Entrar, vamos Entrar Caramba Aí Ô, Nani Talvez esteja na hora De a gente dar a espada Pro Lucas Jura? Sério Você tá lutando bem E tal E não tá tão A gente tá precisando De ajuda agora Não tá tão irresponsável Também, então Faz uma espada Pra ele, Nani Eu vou fazer Faz uma espada Pra ele Porque tá difícil Você promete Que vai ser responsável E não vai fazer Nenhuma merda Com essa espada, né Claro Então tá Parabéns Finalmente Eca Que que é isso Na sua mão Caiu A perna Do aquele cara Verde Ah, joga isso fora Tá fedendo É, meu Bom Tá Lucas A gente deu Confiança em você Uhum Pode deixar Ok Bom Nossa Foi uma dor de garganta Acho Acho que ia Ficar pulando água De noite Não pode Vão dormindo Vamos, gente Boa noite, gente Boa noite Boa noite Ai, ai Ai, ai Que joão Não Eita Caminha da boa Gente 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 Tão dormindo pesado aqui Ai, ai Deixa eu respirar um pouco de ar pura aqui Minha garganta tá doendo Acho que eu raspei muito ela Nossa, eles tão roncando demais Eu acho que foi isso que tá fazendo minha garganta doer Ok Nossa, o problema é que tá de noite ainda Ai, que droga Acho que eu já vou aproveitar pra Adiantar um pouco Adiantar um pouco a plantação Tenho que ajudar um pouco a Nani, né? Ela tá ficando velhinha, coitada Ixi Eita caramba Que roncada bruta Meu Deus do céu Tá Bom, oi senhoras Trigos, como que eu faço pra vocês virarem pão? Eu acho que melhor eu não mexer nisso Ok Bom, acho que eu vou adiantar um pouco As árvores Aqui, madeira Ótimo Legal Boa Mais um pouco Mais um pouco de madeira E essa é a última Legal Legal, legal Agora o que eu faço com essa madeira? Ahn Deixa eu pensar Deixa eu pensar Onde que tá aquela mesa de trabalho que a Nani sempre usa? Onde que tá? Ah, por... Ah, Nani Você perdeu a mesa de trabalho Que droga Ai, não é possível, meu Não é possível Nani Ah, tá aqui dentro Ah, legal Pelo amor de Deus Isso aqui não é uma pessoa, não Nossa senhora Esse Lucas Ronca mais que o bicho papão Tá Ahn Eu acho que era mais ou menos assim Assim Que fazia Eu não lembro como que ela foi Ai, caramba Tá me assustando, gente Tá me assustando isso Eu acho que era assim É, eu acho que era assim que fazia Legal, legal, legal Acho que eu vou conseguir plantar também Nossa senhora Nunca imaginei que eu ia saber plantar Quando eu voltar pra casa Vou falar pro papai Pra mamãe Até pra tia avó Que a gente tem Que eu aprendi a plantar Agora não vai ser só a Nani Que é a escoteira da família, não É? A Nani quando ela fez escoteira Nossa senhora Eu tenho que aguentar Até a Nossa Tata falar Tá aqui Aqui Deixa eu ver se tem ali no fundo Acho que ali no fundo A gente pode colocar um pouco Ahn Na verdade eu preciso crescer um pouco Essa porcaria, né? Ah, e é sério que eu vou ter que entrar na água agora cedo? Sério isso? Ai, meu Deus do céu Pedro Oi, caramba, que susto Você tá pronto? Pronto? Hã? Você tá pronto? Pronto pra quê? Pra ir pra escola Ai, gente A gente tá atrasado Oi, amiga, tudo bem? Acho que você é a Nani dorminhoca, né não? Ó, ó Pega no meu braço aqui Vamos lá pra dentro de novo, vem Vem aqui pra dentro Eu achei que eu era o único sonâmbulo da família Mas eu acho que não, acho que não Vem, vem Isso Tá tudo bem? Tá? Não, né? Mas tudo bem Passa, isso passa, tá bom? Isso vai passar Já, já, já Só você deitar aqui do lado do Lucas Eita, caramba Agora outro Gente Esse daqui virou zumbi Ô, ô, ô Ô, Lucas Tá dormindo em pé, rapaz? Pelo amor de Deus Eu vou pra escola Gente, você... A gente tem que ir pra escola Minha nossa senhora Ah, eu não vou pra escola hoje, não Tô com dor de cabeça Ai, me mandaram pro hospício Ô, Lucas Hum A gente não tá na escola A gente tá na ilha É, não tá e nem vamos Quê? A gente não tá e a gente também não vai Exatamente A gente não vai porque não tem alguma escola aqui Agora me deixa dormir Tá bom Nani Cadê a Nani? Minha nossa senhora Nani Volta aqui agora Ai, meu Deus do céu Nani Eu não sei nadar Eu não sei nadar Não tem como eu te salvar Pelo amor de Deus Lucas Faz alguma coisa, Lucas A Nani tá morrendo A Nani tá morrendo É sério A Nani aonde? Tá morrendo lá no fundo Jesus amado Salva ela Vai salvar ela, Lucas O que você tá falando? Ali Ela é no fundo, amor Olha isso Ela tá afundando e voltando Como se fosse um bebê Ai, meu Deus do céu Ela vai morrer Ela vai morrer, Lucas Lucas O que? Vai salvar a nossa irmã, Lucas Eu não sou O super-homem O que? Lucas Gente O que é isso? Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, calma, calma O Lucas saiu voando Não Vou te salvar, Nani Vou te salvar, Nani Vou te salvar, vou te salvar Vou te salvar Tô indo Tô indo Eita Eu tô nadando Caramba Tu pareceu um Mikael Felps Nani Nani Ao infinito Que isso, gente Você perdoa Ai, caramba Que isso Senhor Jesus O que você tá fazendo? Você tava Onde eu tô? Onde eu tô? Eu já disse Eu sou O super-homem O que você tá fazendo, Lucas? Volta pro chão Essa bota aí Que tá voando Lucas Volta aqui, Lucas O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Ah Ah Você não sabe voar, né? Óbvio que não Nem você sabe voar Volta pro chão Venha cá Eu te trago Eu te levo Que? Ah, sobe Você fez um barco É, eu vou te empurrar É sério isso? Nós vamos sair daqui Venha Tá bom Meu Deus do céu Esse negócio tá muito rápido Ai, tá muito rápido Tá muito rápido Tá muito rápido Caramba Eu não tô girando nada É você, Lucas? Não É correnteza Caramba Tem outro barco ali Quem que 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 é aquilo? Que que é aquilo? Lu Lucas, me ajuda Meu Deus do céu Ele tá muito Aproveite a sensação Nós estamos saindo Dessa ilha Saindo de quê? Você deveria ficar feliz Fe... Eita Preula A gente tá saindo da ilha Ó Gente Ó Eu Lucas Como que a gente Como que a gente chegou aqui? Ué, você não viu Eu te empurrando não? Tá muito Estranho Isso Não Não tô entendendo Muita coisa não Olha só Não é mais quente É bonito Tem lobinhos Matando ovelhas Galinhas Uma árvore ali E... 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 Só Caramba Eu tô sonhando Não Você achou que seria fácil assim Sair da ilha Como assim, Lucas? Achou mesmo que seria tão fácil? Por que, Lucas? Eu não tô entendendo mais Eu tô sonhando, né? Sim, sim, sim Eu tô sonhando Tô sonhando Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça Ai Calma Lucas, me fala que eu tô sonhando Você agora Vai ficar aí sozinho Não De novo não Não Volta aqui, Lucas Cadê a Nani? Eles Eles me deixaram sozinho de novo Eles me deixaram sozinho de novo Mas eu encontrei terra Eu preciso ir lá de novo Eu preciso ir lá de novo Eu preciso ir lá de novo Aqui Vai, vai, vai Esse barquinho Vem me levar pra lá É por isso que esse barquinho tava aqui Era pra eu fugir É, é É pra eu sair Eu também vou sair dessa ilha Não vai ser só eles Caramba, sorte que eu consegui ver aquela ilha Eu não acredito nisso Meu Deus, aquilo lá É o paraíso É o paraíso aquilo Caramba Que delícia de ir Que delícia de ir De lugar É tão bonito Tão maravilhoso Nossa, olha até o cheirinho Parece o meu quarto Meu Deus, eu encontrei terras novas Aqui pelo menos eu vou poder sobreviver Vou poder sobreviver um pouquinho mais Ai, graças a Deus Graças a Deus Ó, Pedro Que isso? Você tá maluco, cara? Você fez xixi na cama Isso aqui não é xixi não Por que você tá tudo molhado? Vem xixi na cama Isso aqui é suor Suei, suei muito Ai, que nojo Suei, eu suei Eu suei Tanto nas nádegas como na frente Eu suei Não é xixi Por que que você tá suando? Sai daí, vai Vem aqui pra fora Passa pra fora Passa pra fora Eu vou lavar essa cama Calma Vou ter que lavar essa cama Meu Deus do céu Vou lavar Vou colocar pra lavar Eu... Eu não sei Ali na água quente É que desenfeta Ai, ai Gente E aí, mijão? Eu tive um sonho estranho Ah é? Como você faz xixi? Não Talvez Ah Faz sentido Você faz xixi na cama agora? Não, porque eu entrei no mar Daí fez água Ah, não Você não teve mais uma crise de insônia, né? Eu tive, mas o sonho foi legal pra vocês, sabia? Ah, foi? Principalmente pro Lucas Lucas, você voava Eu voava? Sério Caraca Você voava Você voava e você simplesmente falou assim Eu não sou o Superman E você saiu voando Sério Ai, idiota E pra mim, o que te rende legal? É... Nada Ah, nossa Que bom Desculpa, mas é que O sonho foi mais que um Lucas e tal Ah, você não Tem uma coisa super legal pra você Pra mim? É, você morreu afogada Nossa Nossa Ah, não, não Não que seja legal assim Mas tipo, uma coisa que você participou e tal Ah Participei do foi pelo menos, né? Olha, morreu É, ué Legal Eu não queria ter participado dessa mijada aí, não Para de... Não foi mijado Já falei Nossa, deixa eu beber uma água aqui Tá vendo essa água aqui que você bebe aí? Ah É, só que você faz xixi na tua Ah, que nojo Para com isso, meu Bom Deixa eu contar mais o sonho O meu sonho foi importante Mas peraí Dessa vez você saiu andando E sonâmbulo igual a outra vez? E aí, saiu andando Ixi, pelo jeito sim Sério? Pelo jeito sim Porque... Lembra que tinha uma árvore aqui? Eu quebrei ela Ai, a enxada tá na minha mão Eu fiz uma enxada aqui Hã? Você fez? Sim Eita Tá, me conta mais desse sonho Então O sonho O Lucas voou Você voou, Lucas? Ou não? Eu voou É mesmo Essas botinhas dele são mágicas Parece o Peter Pan É... E a Nani não corre o risco de morrer afogada não, né? Não Eu não vou morrer afogada nunca Tá, beleza Então isso foi viagem É Outra coisa que aconteceu Ah, deixa eu pensar Deixa eu lembrar O Lucas me deu um barco O Lucas O Lucas chegou e falou O nosso Lucas Pegue este barco Sim Aí eu saí te empurrando também E a gente foi pra Disney Exatamente Só que não era a Disney Era um lugar legal Ah, a Disney não é legal então, né? Não, mas era um lugar muito legal Mais do que a Disney? Muito mais que a Disney Ah, cara Só que o engraçado é que o Lucas saiu empurrando mesmo Ele saiu andando na água, tipo, muito rápido Igual o Flash, assim Uhul E ele gritava e era muito massa E aí você faz xixi na cama e que parte do sonho? Na parte que não existe Eu não fiz xixi É, pra onde que ele te empurrou? Ele me empurrou Ele me empurrou pra... É, você falou que é mais legal do que a Disney Hum... Pra lá... Lá Acho O que que tinha lá? Nada Mas daí a... Não, porque daí a correnteza levou a gente pra... Pra lá Exatamente, pra lá Ah, pra lá Sim E lá que tem a coisa mais legal do que a Disney Aham O que que é mais legal do que a Disney? O lugar que tem lá O que que tem lá? Eu tô começando a pensar O lugar mais legal do que a Disney Alguma coisa que tem mais legal do que a Disney Eu não consigo imaginar nenhuma Sério? O lugar que é mais legal do que a Disney A não tem que seja um restaurante O restaurante seria muito mais legal do que a Disney Exatamente Não, ali não tem um restaurante Mas é o lugar mais legal do que a Disney Então tem a churrascaria, então Nossa, churrascaria agora, hein Aquela picanha, fraldinha Aquela maminha É, fraldinha é uma coisa que eu tô precisando mesmo Não gostei dessa piada Toma, gente Coma com moderação, hein Ai, eu tô cansado de salmão Não, ainda tem mais Ainda tem algum pão aqui Quer pão? Tem maçã Não, eu tenho três salmão aqui Porque faz tempo que eu não tô correndo Ah, tô correndo É porque eu tô ficando com bastante sono Deixa eu beber um pouco mais de água aqui Nossa Hoje o tempo tá seco, né? O tempo tá seco aqui Desde a hora que a gente chegou Isso, toma mais água Ai, ai, que delícia Ai, meu Deus Aqui não é o lugar que você fez cocô, não A gente vai acordar, né? Não O Rodrigo destruiu onde ele fez cocô Nossa, filho da mãe daquele Rodrigo Eu tô com raiva dele É, nem me lembre dele Nossa senhora Você tomou tanta água hoje Que amanhã a gente vai acordar com uma tsunami de xixi Aham, aham Bom, é... O que vocês acham da gente ir lá? Lá onde? Na Disney? No lugar melhor que a Disney Como? Com o barco Lucas O que você acha de você parar de me empurrar, seu filho da mãe? Eu te empurrei Desculpa Lucas Oi Cadê o barco que você deu pra ele? Tô respirando Pera, eu vou tirar um do bolso aqui, ó Apareceu? Eu tô falando sério, Lucas Cadê o barco? Vou saber Meu, vocês tão brincando Parece que você que tá brincando com a gente É sério, Nani Mas foi um sonho Você sonhou, não é porque tudo que você sonha que é verdade Porque você é sonâmbulo Você não é escoteira? E tem uma inchada Eu era Eu não sou mais Você sabe fazer um barco Ai, não Você trabalha de homem Lucas Ah, não, Lucas não Você? Mas eu não sei se é um barco É só juntar os pauzinhos, cara Ah E daí que eu faço Você viu a jangada que o Lucas fez, né? Ai, que sono Esse filho da mãe ficou gritando a madrugada toda Ai, que sono Esse filho da mãe ficou gritando a madrugada toda Tá doente esse cara aí, né? É... O Nani Ai, vocês dois parem, hein? Faz os pau Tá, eu vou fazer um barco Vai? Deixa eu ver se tem madeira Tá, lembra aquela jangada que o Lucas fez? Peraí, pra gente jogar a cama na água e ir boiando nela Sério? Ela já tá molhada mesmo? Como assim? Vocês tão doidos? Joga a água na cama e a gente vai boiando Joga a água na cama Joga na cama Deixa o Pedro molha ela de novo Vai na mesa A cama na água Meu Deus, gente Tá, você sugere fazer o que, Nani? Você que é a escoteira morre Você que é a lobinha Sabe? Não? Eu vou fazer um barco Sai daqui É... Eu preciso pensar Sai daqui É... Lucas O quê? E aí? E o quê? Tranquilo? Beleza? Nois Tranquilo? Tô tranquilo Ah? Nani Oi Ele fez um barco Nani, ele fez já um barco Eu também fiz Como que você fez um barco, Lucas? Falei que era só juntar os pauzinhos Ah, peraí Onde você vem com esse barco? Volta aqui A gente pode ir embora Sim Por que você não falou antes que você saiu fazer barco? Porque é o meu sonho É a realidade Eu não sou burro Eu sabia que aquilo era verdade Lucas, eu acho que falta pouco pra você voar Sério Vai, vai Empurra 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 a gente, Lucas Empurra a gente, Lucas Não tá saindo do lugar aqui, não Não é melhor eu fazer dois desse daqui? Vocês querem num grandão? Não tem mais madeira Eu quero numa jangada Você quer ir nesse grandão aí? Eu quero Então... Empurra Tem que empurra Deixa eu fazer, então Vou fazer um negócio maior, então É como que eu vou caber aí? Não cabe nem vocês dois? Vai, Lucas Vai o que? Afundar Empurra a gente O barco Por que vai afundar? Empurra a gente Então eu vou E empurra Então eu vou empurra Vai, um, dois, três E... Já Ah, ó, legal Saiu do lugar mesmo, né? Saiu? Eu tô voando também, você não tá vendo? É, e o seu barco tá indo pra Blonge Ai, meu Deus Ah, não Ai, caramba Ô, Nani Essa barca não tá com nada, hein? É, eu acho que ele nunca vai sair do lugar Parece que falta um motor Ô, Lucas O quê? Vem aqui, dá carona pra gente Dá uma ajuda, hein? Ai, ai Calma aí Ai, meu Deus Ah, Nani E você engordou O quê? Como é que eu engordei? Você subiu no barco e ele quebrou Ah... Ah, Lucas Aquele barco que... Por que tem culpa minha? Porque você que fez o barco podre É, fez um barco fraco Tá, o podre do barco aí Tá também Aê, agora sim O barco pra todo mundo O Lucas, ele tá virando um fazedor de barco, né? É Já tem uma profissão E você de urina Aqui Aê, bye Vai Vai Não sai do lugar Gente Minha nossa senhora Nani Nani Calma Eu acho que eu sou muito gorda Tô indo, gente Tô indo, gente Acho que eu tô no lugar errado Minha nossa senhora Esse barco não tá com nada, não Não quero ir Como assim? Como assim? Você não viu que eu não saí do lugar? O meu, eu mal subi nele Ele afundou Sim Eu não vou arriscar Entrar minha... Entrar lá no meio do mar, não Sério, desculpa Então tá bom Eu vou embora Falou aí Volta aqui, tá de noite Lucas, volta aqui agora Lucas, volta aqui Volta aqui, Lucas Ele tá indo embora Lucas, eu não tô brincando Ele falou que não ia deixar a gente Ele mentiu Ai, caramba Viu Você mentiu pra gente Mentiroso Só porque eles não conseguem entrar no barco O que agora? Olê Toma cuidado Vem aqui, vem R10, parceiro Isso Olê Toma Nossa, que bom Tá, vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Não tem outro Ó Quer saber? Deixa ele Tomara que venha piratas E leva ele embora Cadê a minha cama? Será que a cama do neném já secou? Tua cama tava secando Secou a sua bunda Tá até quentinha Aí, obrigado Vem dormir Boa noite, pessoal Boa noite A gente já deu um grande avanço Ai, caramba Ah, muito bem Bom dia Não fez xixi na cama hoje, hein Eu não tinha feito Ah, tinha não Caramba, cara Tá, cadê a Nani? Tá lá na plantação já Fava roupa todo dia Nossa, a Nani tá em spain lá no negócio, hein É, a gente vai ficar aqui pra sempre, né? Sempre não, pessoal Lembra que o Lucas conseguiu fazer o barco? A gente vai sair hoje daqui Você teve alguma revelação super reveladora hoje? A gente vai sair o barco Vai sair com o barco Hoje eu era o Batman, né? Não, você não era ninguém hoje Nem sonhei Vamos... Vamos pegar um barco Vai, Lucas Hã? Já? Não, não, não Não, vamos esperar Vocês dormiram tanto Olha o que aconteceu aqui, ó Cresceu tudo Ó Eu tô usando isso pra defender a nossa ilha Essa ilha é nossa e a gente precisava dar o nome pra ela Mas pra que a gente vai defender ela se ela tá querendo ir embora? Ué, dos Rodrigos alheios, né? Ah, é mesmo? Vai que tem mais Rodrigo do caramba Vai que tem mais Tá, ô... Ô, Lucas Oi Vamos? Barquinho Ah, tá afim de ir não, cara Barquinho Vamos, faz o barquinho, Lucas Só você sabe fazer o barquinho O barco que a Nani fez Linha nossa Ficou encalhado, né? É Encalhado Nossa senhora Pra caramba Ah, mas não foi minha culpa Ninguém me ensinou fazer barco Quando a gente ia acampar Já vinha os botes, tudo pronto Ô, ô, Nani Era inflável Ô, Nani Você já fez? Eu tô hoje Que? Hoje? Não, eu tô com o intestino preso É porque o barco, ele tem excesso de peso Forma mais rápido Se você emagrecer Vai lá Mas eu não tô Mas me fala como é que eu tô Worda com menos Soltam os caras Ah, você é um palhaço Então tá Os barcos tão aqui, ó Já tá pronto? Já Lógico, né? Caramba, Lucas É o rei dos barcos Mas peraí O que a gente vai fazer exatamente? A gente vai Embora pra Pra terra firme, é isso? Isso A gente vai se perder No alto mar aí Não, a gente vai chegar na Pedro Calma O que? Não sei Eu vi uma borboleta ali Como é que tinha uma borboleta ali Se a gente tá no meio do oceano? Onde? É ali, eu vi uma borboleta ali Perto do Patrick Não tem borboleta nenhuma não Não gosto de borboleta Pera, a gente vai embora E vai deixar o Patrick aqui Sozinho Ah, e já é com o Lucas Pega ele no colo lá E traz ele no barco Não, pega você Você que é o amigo dele Ó, faça os drips aqui Ai, meu Deus do céu Eu vou no seu barco Não, não Você já fez o Totola? Não Não, então não Não é da sua culpa Eita, desculpa Não foi minha intenção Tá, não foi minha intenção Vamos, vamos Eu acho que eu subi Calma Ai, droga Ai Ô, Lucas Que foi? Dá licença Ai, meu Deus Eu não sei a Nightback Ai, caramba Nani Calma, Nani Eu não quero mais Eu não quero mais Vai vocês Não, vai vocês Vai vocês Ô, Nani Você quebrou o meu também Desculpa Tá, tá tudo bem Eu preciso contar um segredo Que segredo? Eu sou marofóbica O quê? Me deixa em paz Eu vou ficar aqui sozinha Ela é marofóbica Eu não vou nem falar nada Eu não sei o que Eu não sei o que é isso, ô, Lucas Você deve ser assistindo a camofóbica Eu sou Eu não quero sair daqui Eu só quero sair daqui Vem, me ajuda Vem, Nani Eu acho melhor Olha só Vocês dois vão E daí Vocês buscam ajuda E voltam aqui Não, Nani Entra aqui no barcão Vai E esse barco afundando aqui? Não sei Mas calma Vamos Tá bom, tá bom Ai, droga Calma, calma Não tem controle sobre isso Ai, meu Deus do céu Calma Aê, aê, Nani Calma Ô, Lucas Você vai ajudar ou não vai? Ah, droga Ah, dá pra vocês pararem Essa água tá fria Ah, dá pra parar de quebrar não, ô, Lucas O seu barco, ele é Ele é um cotoco É, estranho Eu não quebrei nenhum Gente, eu tô conseguindo Boa, Nani Eu não acredito mais fazer barco, hein Me empurra Alguém me empurra Tá Já sei, eu vou usar os gravetinhos pra remar Boa, boa Eu vou usar a espada Vamos lá Vamos, Lucas Eu vou usar a bunda É É bom usar essa Minha, nossa senhora Olha Jesus amado É só soltar pun Ihuuu Vai, com força, com força Ai, mas eu tô com medo Agora tá longe da Que que é isso? É meu pun Isso não é essa Ai, caramba Pedro Ô, Lucas Sério, isso daqui não tá dando certo Caraca, tá só o meu que não quebra Sobe aqui, sobe aqui Meu Deus Eu vou lá mergulhar Meu Deus Ah Lucas, isso daqui não tá funcionando Lógico que tá funcionando Eu não bati em nada Não fiz nada Não é possível, cara Não é possível Pedro Lucas É sério, você vai matar a gente Eu vou matar? Lucas, o seu barco não tá funcionando É, o meu funcionou, né Eu acho que como a pressão ali é maior Ele quebra, não sei porquê Acho que tem É muito fundo Não funciona Quer ele tentar de novo? Não Eu não vou mais tentar, não Vai tentar vocês Se der certo, vocês vêm aqui me buscar Não, não A gente precisa ir todo mundo junto Vai Mas não tá dando certo Mas peraí A gente vai embora Pra outro lugar Aham Então a gente tem que levar suprimento, né Aham Vai que a gente chega num lugar Que sei lá Sei lá onde a gente vai chegar Vou levar semente Lucas, você leva a cama Leva a cama do Pedro também, né Onde que ele vai fazer xixi? É, na sua boca Ah, que nojo É Seu porco É É É Posso fazer xixi na cama? Tem que fazer... É Ô Nani, eu acho bom a gente não levar árvore, mas... Eu tenho algumas mudas É, vamos levar algumas mudas e tal Eu já tenho, não precisa pegar não Você vai levar o Patrick ou... Ô Lucas Não Que isso Tá falando de um cone? É que eu fiz isso com a mão, assim, ó Num... Entendeu? Hã? Você põe a mão na boca, assim, ó Isso Eu vou levar água potável Ó, parece um bone Parece... Parece uma cabrita Vem, ô cabrita Faz xixi na cama Vambora Vamo Agora eu acho que dá, hein Pegaram as camas? Eu vou pegar... Cadê a bagulha dele pra lá? Peguei essa coisa de nada aqui, assim, vai Vambora Ok Ó, eu vou no impulso, hein, ó 2, 3 e... Ô Ô Nani, vamo? Tô indo, tô indo, tô indo Calma, espera Nani, ô Lucas Vamo Beleza, vamo lá Vamo Nossa senhora Ah, vamo voltar Voltar? Agora já tá longe? A gente já tá andando faz, acho que umas 6 anos Ah, meu Deus É melhor a gente voltar, a gente não vai achar nada e vai acabar morrendo aqui A onda tá batendo aqui no nosso barco, toma cuidado, sério Pior que a gente tá bom longe já e não dá nem mais pra ver a ilha Não, não, mas vamos dar um jeito, vamos dar um jeito Eu acho que a gente tá lascado Não, tá não lascado, não Calma, Nani Se o barco afundar aqui eu vou morrer Eu também vou Eu vou morrer E eu não sei nadar Eu também não Mas o Lucas... Lucas Que? Vambora, né Já deu merda mesmo? Só saiba que se a gente morreu, que pé sua, viu? Tá, tá bom, vamo continuar Pelo menos o seu freg vai estar 3 barra 1 Nossa senhora, o cara pensa em jogo até agora, na pressa da nossa morte, né? Meu Deus do céu Ih, areia, areia, areia Areia? Até areia é no fundo do mar todo, né? Não, 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 fora do mar, ó Fora do mar Será? Aí, finalmente, vamos descansar Ih, tem terra também Como assim? Sério? Miragem Meu Deus, é verdade Não, não pode ser É verdade, Nani Nossa, é terra E se a gente só der uma volta? Eu tinha certeza Não Eu tinha certeza Eu tava certo Eu tava certo Gente, aqui tem uma vaca Aqui tem muitas árvores Ai, eu vou comer essa vaca Galinha, eu vou comer tudo Eu disse, pessoal Eu disse que aqui era o paraíso O meu sonho tava certo Galinha, vaca Só falta o lobinho matando a ovelha Não, não, não Isso só pode ser um sonho Melancia, coelho Aquilo são Aquilo é um coqueiro Meu Deus Que delícia, pessoal A gente vai sobreviver Olha, coelhinho Ô, gente Olha, dois Ai, meu Deus E coelhinho Onde é coelhinho? O seu nome vai ser Pernalonga Caramba, pessoal Pernalonga, seu nome A gente vai sobreviver Nessa Nessa Sei lá que é isso Mas é uma coisa boa Pelo menos Será que é um novo continente? A gente trocou uma ilha Com árvores Pra uma ilha com vacas Nossa Será que a gente descobriu o Brasil? Brasil? Não O Brasil desse tamanho Daqui a pouco você tá vendo o samba também Não, não pode ser Tem que ser bem grande Isso A gente nem olhou direito Sim, sim Mas o único que importa É que a gente tá bem agora Eu tenho mais dois salmão aqui E tá escurecendo Então eu acho que a gente tem que Pelo menos essa primeira noite aqui Passar aqui embaixo da árvore mesmo Tá bom? Tá, essa cama com o negócio amarelo é sua Ai, caraca Posso dormir, então? Pode Pode Vamos dormir Caramba, meu Vocês não tão louco de felicidade? Ai, eu tô louco Bem feliz Assim que eu achar um Playstation Eu vou ficar Boa noite Ai, caramba Não acredito Muito obrigado, Deus Muito obrigado Boa noite Fim Fim Tô na ilha, mãe Tô na ilha Agora não dá, não Não dá Não, não dá A ilha é mais importante Ô, Pedro A ilha é mais importante Pedro Você tá louco? O que você tá falando? Calma, mãe Calma, mãe Tava tendo só calma Nossa Era verdade Esse lugar Sim, lógico que era verdade Nossa, eu passei frio Nossa, eu também tô com frio, hein Tô resfriado agora Caramba, tá frio pra caramba Esse lugar Aqui não é quente Na verdade é que eu acho que a gente acostumou lá Que era muito quente É E aqui É que é fresco, né Tem sombra É que é fresco O vento um pouco A gente já Já fica um pouco mais resfriado Mas tá Ah, saca Ah Que isso? Você tá louco? Uga-bunga Que uga-bunga Eu quero Tá louco, meu Que cara estranho Ô, Lucas Cadê suas botinhas? Ih Perdeu as botas? Ih Minhas botas O gato que perdeu as botas Ih Minhas botas Perdeu as botas Ele perdeu as botas Ele perdeu as botas Ô, Nani Oi Você viu que legal esse coelho aqui? Ah, ele é tão fofinho São dois O nome dele é perna longa Tem um preto e um branco É Ai, fofinho Ai Ai, fofinho Na verdade os dois são perna curta É mesmo Eu não gosto de coelho Por quê? Porque coelho é coelho Ah, olha como ele é fofo Hã? Olha como ele é fofo Ah, não É mó É Ah, não é nada dívida Sai fora, rapaz Você não vai Não, ele quer tirar o abraço Não, abraço eu vou dar em outra pessoa Hum, ele ficaria tão gostoso na janta, né? Você não vai comer o coelho, né? Olha que tem um monte de vaquinha aqui Eita, Lelê E não vamos matar todas as vacas A gente pode ir cultivar elas Eu vou fazer uma plantação aqui Eu sei que elas gostam de trigo Eu tenho trigo aqui Você tem trigo? Sim, eu trouxe Não lembro, não Ah, é mesmo Bom, na verdade eu acho que eu vou colocar as coisas que eu trouxe também aqui já É melhor, né? Ah, aonde eu coloco a mesa de trabalho, Nani? Você que faz mais essas coisas Aqui A gente precisa fazer o abrigo Abrigo, já? Ah, é mesmo, né? É, já Já, não quero ficar dormindo no frio E no vento Vamos então Só faz um machado pra gente começar a coletar um pouco de madeira É, tá bom Porque pegar na mão tá difícil Mas eu tenho um problema Ô, Luca, você pegou sua bota? Achei ela aqui no canto Aonde? Tava aqui na beira-mar aqui Gente Por quê? Eu não trouxe pedra Sério isso? Não tinha mais, Rodrigo levou tudo embora Ah, Nani Que Deve ter pedra aqui embaixo, vai É, sempre tem Ali, ali, Nani Achou? Olha ali embaixo Ai Ó, tem pedra mesmo, vou lá pegar Ó Tem bastante aí embaixo Nossa, tem muita pedra aqui Ia-hu Legal, legal O pessoal tá dando tudo certo Que alegria, meu Deus do céu É por isso que eu falo Desistir Jamais Lutar Sempre O que é que a gente fazia um outro barco agora? Vencer, talvez E tentar achar uma outra ilha Desistir, jamais Lutar sempre Legal, né? Tá maluco? É Muito legal isso Que você sempre diz isso Bom Ah, o que que você tava falando Lucas? Tira esse negócio da cabeça Não, é legal O que que você tava falando De precar outro navio? O que? É, ó Se deu certo A gente pode tentar pegar um outro barco Andar mais um pouquinho Quem sabe a gente chega na Disney É sério isso? Isso não é hora Mas você já tá com sono de novo? Eu toda hora tô com sono Eu não sei, eu acho que eu tô com alguma gripe Para com isso Ixi Ei Ah Para Ei Ei Já toma esses porra aí, né? É Tá, eu vou Melancia, melancia Eu tô pegando aqui mais madeira Ah Vamos, gente Todo mundo trabalhando Eu tô passeando pela ilha Achei legal Legal Vai, vai Enquanto você tá passeando aí Vai vendo se você acha alguma coisa diferente Eu achei alguma coisa diferente Alguma coisa diferente útil Aí não Então Alguém tá com fome? Eu ainda não Você teria coragem de matar uma vaca, não? Eu não Quem tem que fazer isso são os homens Eu teria Por enquanto Segura no meu cajado Segura no meu cajado Ih, sai fora, rapaz Sou homem Segura Eu desço aqui mesmo Aqui, ó Segura aqui, vai Segura aqui, o quê? Sai fora Tá, então desce Ótimo Já tô no chão, já A psicologia adversa Deu certo Psicologia reversa Reversa isso aí Oxe Olha, essa árvore aqui parece um pirulito Eu vou... Na verdade, Nani Eu não sei muito bem fazer isso Você pode... Transformar essas madeiras que eu peguei da árvore Naquelas tábuas que você sempre faz Aí, legal Ai, ai Nossa, tô meio cansado já, hein Acho que eu vou dormir Mas já Não pode, não? Mas o que é aquele negócio ali? Que eu até agora não entendi muito bem Que negócio? Toma Ó, pega aqui Aê, obrigado, Nani Tem bastante, hein Isso aqui, olha Essa... Que isso? Não sei o que que é isso Parece um totem Ai Meio estranho isso aqui Totem normalmente tem a ver com macumba Macumba, é Eu não quero... Já sei onde eu não vou fazer o nosso abrigo É, acho que é bom não fazer aí, não Faz pro lado de cá, então Tá, faz do outro lado Vamos começar a fazer já? Vamos Eu acho que essas madeiras que eu peguei Podemos fazer isso Sim Cadê você, Nani? Tô aqui na beirinha da praia Aqui, onde tem a plantaçãozinha Tá Eu vou, então, te dar essa madeira Você faz... Madeira Meu Deus Tô Eu acho que o Patrick ia gostar daqui Ah, saudades do Patrick, né? Aham Deixa eu ver onde eu vou construir minha casa Eu quero uma casa na praia Hashtag saudades, Patrick Ai, ai O Lucas, ele não tá com saudade nenhuma do Patrick, né? Não Parece que nem lembra de Patrick nenhum Nossa senhora Nem lembra do melhor amigo dele da ilha Patrick, você tá em meu coração Ah, tá bom Tô vendo ele aí Ô, Pedro Oi Pensa rápido Ai Você tá doido? Ah, já tô É só ovada, né? Ovada? Nem é meu aniversário, meu Tá Você tá tranquila aí, Nani? Uhum Beleza Ai Nossa, quando você acabar essa casa Eu vou deitar e vou acordar só no que vem Não, sem dormir Acho que você deve estar ficando doente É, eu acho que sim Mas às vezes uma doença pra dormir é bom, né? É, pra dormir, pra morrer, né? Ai, ai Ô, Lucas Oi O que você tá fazendo? Construindo O quê? A casa Eu tô construindo a casa? Mas a Nani tá construindo a casa Mas eu tô construindo a minha, não a de vocês Como assim a sua? Como assim a sua? É, eu já tenho idade pra morar sozinho Ah, meu Deus Lucas, você tem... Ai, ai Tem que aguentar isso Tem que aguentar esse cotoco de gente Achando que pode morar sozinho Cotoco Cotoco Fala isso aí Quando você olhar pra baixo Quando você for fazer xixi É, eu não vou nem falar nada Não vou nem entrar nessa discussão de novo Porque você sabe que você sempre perde Bom Eu já te falei que eu tenho três pelinhos, né, cara? Já cresceu o quarto já É, e eu tenho três metros Bom Que bunda, né? Eu e aquele puno Você acha que ele pula? Tá bom Tá bom Essa bunda frouxa aí Nani, tá tudo certo aí? Uhum Que tá tudo certo Acho que terminei Beleza Lucas, ao invés de ficar falando de bunda Vai pegar as camas lá Tá bom Vou lá pegar as camas Boa Eu posso dormir já, Nani? Pode Vai dormir Aê Uhul Uhul Ô, Lucas Vai vindo, vai Calma, cara Ô, mas você tá apressado, hein Eu tô com sono Só isso Cadê ele? Que nem tá aqui É melhor a gente levar essas camas logo Vai É, eu vou pegar as camas aqui Aqui A gente já peguei duas aqui Beleza Agora é só colocar lá Ih, tranquilo Ó, deu certinho o dia Porque já tá Já tá anoitecendo já É mesmo? Aê Parece que o dia aqui é mais longo Hã? Só que não tem porta ainda Amanhã a gente faz Ih, a gente tem que fazer a porta, hein Tem A gente tem que fazer a porta É, mas a gente A gente dormiu do lado de fora essa noite Hã? A gente dormiu do lado de fora essa noite Sem porta, sem parede Não tem muito problema, não Sem o quê? Sem parede É, porta e parede Qual o problema de falar porta? Nada Ah, tá Bom Vamos dormir Vocês querem fazer vigia ou dormir todo mundo? Boa noite Peço rio Boa noite Acho que alguém aqui não vai fazer vigia nenhuma Vamos dormir, vai Boa noite Peço rio Mas pera Eu esqueci uma O quê? Eu esqueci uma coisa O quê? Cadê a água potável? Lucas, eu deixei com você a água potável Cadê a água potável? Tá comigo, tô comigo Vamos dormir Não Eu quero a água potável Pra quê? Porque eu tô com sede também Ah, meu Deus do céu Cara, vamos só dormir Cadê? Onde você pôs? Onde é a sua casa? Onde é ele tava fazendo a casa dele? Aposto que ele Cadê a sua casa? Quem são vocês? Eita Quem é você? Eu sou o Ítalo Quem é vocês? Minhoca U-A-A Minhoca U-A-A O que vocês tão fazendo aqui? Minhoca U-A-A Que isso, cara? Você é um índio? Como? Olha Eu não sei quem você é Se afasta Se afasta Sai daqui, ô Seu pelado Eu não te conheço Nem eu conheço Eu não te conheço Quem é você? Isso aí Eu sou o Ítalo Já falei Isso aqui é nossa ilha Como você usa entrar nela? Eu moro aqui nessa ilha Ah, beleza A gente chegou antes que você Se afasta Antes que eu corte seu Você quer um bote Pra ir embora dela? Eu vou Eu vou cortar seu pescoço Eu moro aqui Como você mora? Você não pode fazer isso comigo Eu moro aqui Eu tinha visto você chegar Mas eu fiquei com medo Chegar perto de vocês A gente tá aqui dois dias já Por favor Não precisa fazer nada de mal Tira essa espada da mão Não, eu vou cortar seu pescoço Mano Eu sou um índio Índio Ítalo É Índio Índio Ítalo Ah, só falta você dizer Que seu nome é Itachi Não É Ítalo Matheus Tá De qualquer forma Vai embora Eu não vou embora Ah, lógico que você vai embora Eu vim perguntar O que vocês estão fazendo aqui Eu tava ouvindo muito barulho Eu sempre fiquei aqui Ô, filho de Adão Mas eu não vou embora Essa ilha é nossa É nossa Como vocês Ousam falar que é Ele acha que eu nunca vi uma Uma abóbora É nosso irmão É nosso irmão Ele quiser botar medo em você Mas tá E alguma coisa Você tinha errado comigo Vocês tão lindo É que você tá com uma tanga Mas nada que esse Olha o que eu tenho aqui Esse aí consegue ser maior Que esse negócio Que você que tá escondendo Embora dessa tanga Ele tem o cajado do Ítalo Para de brincar comigo Vocês não me conhecem Olha essas tetinhas vermelhas Quem ficou chupando elas Parece que não era um beliscão Lembra que a brincadeira Feitinho Feitinho Meu Deus do céu Eu tinha que perguntar quem são vocês Porque eu não costumo ver ninguém aqui Tá aí Pronto Viu a gente Agora vai embora Tchau Tá agora Vocês entendem que não tem Pra que lugar eu ir Desde quando você mora aqui Eu moro aqui já faz tempo Ah já faz tempo Sim Faz um tempo Ah é E você era um macaco Que desevoluiu Dá pra parar de brincadeira Não Que brincadeira Fica quieto Cadê seus pais Seu irmão Cadê quem Família Cadê pessoas Eu moro sozinho Ah e você simplesmente apareceu aqui Eu tenho uma Não a minha tribo Saiu pra caçar Cadê eles Saiu de pote né Sabe o que a gente vai fazer então Sabe o que a gente vai fazer A gente vai ficar aqui esperando sua tribo Pode ser É que tem um porém Eles Foram caçar Eles voltam daqui a uma semana Ah uma caça de uma semana Meu Deus Eles foram pra Marte Não porque aqui Como vocês podem ver Tem alguma coisa pra comer aqui Não tem nada Então a gente tem que Na verdade a gente não Porque eu tava meio doente Eu resolvi ficar Mas eles foram muito longe Buscar coisa pra comer E eu fiquei aqui Fazer Nossa eu ouvi Uma das ou a única Das que existem Eu quero usar o meu pãozinho É bem pequenininho mesmo né Como assim Claro que é pequenininho É grande Aqui ó Ô senhor índio do caramba Olha o jeito que você fala Índio do caramba Pra que me trata assim Caramba Índio Uga 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 Aí eu desisto Eu desisto Eu vou embora Isso aí aleluia Vai embora Vai embora Vai trepar Vai xispa Vai 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 chupar uma cana de açúcar Vai Vou ficar daqui Não não Você não vai ficar nem na nossa árvore Vai embora Pode embora Então vem me pegar Ai meu Deus do céu Esse cara não tá querendo brincar de Tarzan comigo né É ele tá querendo Ele não tá querendo brincar de Tarzan comigo Bom Ô Lucas segura minha espada Segura a espada aí Não eu uso ela Não 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 Eu vou só mostrar minha habilidade De Tarzan Vem pra índio De Tarzan Vem Vem aqui ó Vem aqui Vem aqui Pega ele galera É pra gente pegar Pega ele Não deixa eu dar Se vira Vem aqui Filha da mãe Eu vou dar na tua cara Toma Ih Foi de brado O Pedro foi de brado Ai meu Nossa cara Eu vou livre Ai Toma 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 Vai ficar parado Ou não vai agora Vou Pessoal Cadê as cordas Bota ele queimando aqui Cadê as cordas Eu nunca teve corda Corda Como assim corda Fica quieto Cadê as E você Lucas Não vai me impedir De fazer nada agora Eu tenho uma corda Eu tenho uma corda Você não vai me impedir Volta aqui Ele tá fugindo Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Quem sabe da gente Queimar o peitinho dele Com a tocha Não Lucas Agora é sério Você não vai me impedir De fazer nada Porque a última vez Que você fez isso O Rodrigo Roubou a gente tudo Segura esse palhaço ai Quem é Rodrigo É mais um de vocês Que ficam invadindo A casa das pessoas É Eu não vou nem falar nada Pra você Porque você Você é um sujeitinho estranho Tá bom Eu não sou um sujeitinho estranho É um sujeitinho estranho Se você nunca viu um índio O problema não é meu É problema não Problema Vocês estão falando isso Só porque Porque você é um índio Não, é porque minha tribo Não tá aqui Chama eles Faz a Chama, chama Você dá sorte que Eles estão muito longe Pra fazer isso Nossa, sua tribo Ele tem o que? Ele tem um navio? Eles nadam muito bem A gente tem nado Eles são uma tribo aquática Uma tribo aquática Tá certo Não Qual que é o nome do pajé? Hã? Hã? Pajé? Pajé? Você nem conhece o sobrinho Cadê o nome de pajé? Pajé, fala Porque se você ficar falando assim Fala o nome de pajé Cadê? Cadê? Não vou te revelar Não pode É óbvio que o Sansão sabe Não pode revelar o nome dele Tá Aqui eu vou te falar o nome do chefe Pra não ficar mal do chefe Qual é o nome do cacique? Cacique Cacique Ai, Taruto Charuto? Taruto E o nome do Sansão? Vai Ô, ô, Pocahontas Pocahontas Vem aqui Vem aqui Vem Entra ali Entra ali Então Entra ali Estão achando O que vocês vão fazer comigo? Você vai entrar ali logo Senão eu vou comer Tessa O que é isso, Jesus? Tem que as gás Você tá parecendo um piru Ai, meu Deus Vai pra dentro lá, ô, piru Vai, vai Vai, piru Até que a sua cabeça Essas coisas assim Não faz muita coisa diferente de um piru, né? Por que você tá me tampando aqui com o bambu? Bambu não Vai ficar preso aí Bambu não É Folha Isso daqui Se você encostar nele Você morre Agora você vai querer me ensinar O que é um bambu O filho da mãe Da mãe natureza, é claro Você Você não vai sair daqui, tá bom? Não devia ter falado com vocês Óbvio Se você não tivesse falado, você já tava morto Se você sair daqui Não, vocês vão me achar? Fica quieto Se você sair daqui É machadada na cabeça, tá bom? Fica aí, porunga É, ô, torumba Curumba do caramba Vai sair ou não vai? Não Não vai sair, né, ó Toruço Toruço Olha Eu vou dá-lhe, hein Eu vou dá-lhe Vou dá-lhe uma machadada E essa vaca aqui vai ficar de olho em você Que isso? É, e seu único alimento vai vir da teta dessa vaca Exatamente, essa teta peluca Eu vou pegar ela Ah, volta aqui Volta aqui, safado do caramba Ô, toruço Você não entendeu que você não vai conseguir sair? Já ia sair Não, volta aqui Já toma Vai Vai apanhar mais Tá doendo isso Vai tomar na cara Para Vai tomar na cara Tapinha na cara, ó Ó, ó, ó Para Vai, Tainá 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 Vai, vai pra lá Vai pra dentro, toruço do caramba Ah, eu nem devia ter falado com vocês Ah, vai logo pra dentro Que não reclama, hein Vai, vai Eu posso pelo menos Pode pelo menos o quê? Não pode nada Você pode fazer um buraco aí Fazer cocô aí Se quiser Se não Você Sei lá Segura essa Esse toruço que você tem Tá apertado Tá apertado, tá? Tá apertado? Faz aí Não quero nem saber Eita Caraca Velho Que nojo Ele fez mesmo Ele comeu urubu, cara Nossa, urubu Não, ele comeu um gambá Que comeu um urubu Vambora agora Meu Deus do céu Que que é esse cara, gente? Vocês tem alguma ideia do que ele pode ser? Um índio? Não, não é um índio Como não? Vocês não perceberam? Percebi o quê? Eu percebi Eu percebi que a gente chegou aqui Eu olhei uma ilha todinha E não tinha índio nenhum Exato Ele caiu aqui como? De paraquedas? Exatamente Eu não vi nenhum outro bote chegando aqui na praia E outra coisa Ele não é um índio? Um que índio que fala, mano? É Que índio que se chama Ítalo Matheus Que índio que Sei lá É assim Eu tenho que fazer É índio boiola mesmo Não sei Mas índio que fala, mano, é o primeiro Uhum Vamos ver se a gente tenta arrancar mais alguma coisa dele? Vamos arrancar uma perna dele Sim, aqui Ô, Toroço Toroço Ô, Gaúga Eu tô te vendo Tá bom Toroço, olha bem para os meus olhos agora Vai, olha Olha aqui Eu tô olhando Eu vou te dar a última chance Se você tentar sair daqui eu mato você, tá bom? Eu não tava tentando sair Eu já matei 62 pessoas 62 pessoas Você vai ser um a mais Você é um assassino, mas... Sou Você não tem cara de ser tão velho assim Pra matar tanta pessoa É, mas eu matei tudo de uma vez Na verdade, nenhum de vocês tem cara de ser velho É, e daí? Tá tudo bem Eu posso sair daqui? Vai tentar sair? Não, eu queria só tomar um ar Se você for igual ao Rodrigo Se você for igual ao Rodrigo Rodrigo Eu juro que eu dou ele na tua cara Quem é o Rodrigo? Me explica É o Rodrigo Rodrigo, como eu vou saber que eu sou igual a esse cara ou se eu não sou? É só você não ser igual a ele Eu sei, mas eu não sei É, mas é só isso Não seja igual ao Rodrigo Exatamente Ouviu bem? Ouvi Então fica aí Ah, eu achei que você ia... O que que é? Tá resmungando aqui, ô papacapim Eu achei que você ia deixar eu sair Você tá louco? Então agora vocês vão me deixar aqui preso até quando? Até sua tribo voltar Mas eles falaram que não sabem quando vai voltar Tá, e daí? É, eu não posso ficar aqui Eu posso ir pra vocês Vai ficar até eles voltarem Ou você pode falar a verdade Você que sabe Mas é verdade o que? Vamos pegar... Eu sei pegar fruta Eu ajudo vocês Não quero fruta Ah, tá bom Você vai ficar aí até sua tribo voltar Mas eles vão demorar E não foge daí Fugiu... A mãe natureza Morreu, tá bom? A mãe natureza Fugiu, morreu Ai, ai Nossa senhora Se esse cara for igual a Rodrigo Eu vou ficar louco É Ai, vamos dormir? Quem põe as portas aqui? Eu Ah, mãe pusei Vamos dormir? Vamos Mas peraí Eu vou tampar a porta aqui Pra que ele... Pra que ele... Ai, ai, vai Boa noite Esse burulo aí Boa noite, pessoal Boa noite E... E fiquem alerta Eu acho melhor a gente revezar pra dormir Vocês acham melhor a gente fazer uma vigilância? É, vai que chega a tal da tribo dele É, vigilem vocês aí, eu tô dormindo Oh... Ai... Lucas Que? Faz a vigilância primeira? Não Mas você tem uma espada Eu não tenho mais espada E você vai poder usar a sua espada Posso cortar a cabeça dele, então? Uhum Se ele atacar, sim Não, eu quero cortar agora Não, não, não Não, agora não Só se ele atacar Boa noite Boa noite Boa noite Ai, ai Vigie, hein, Lucas Qualquer coisa, guarda a gente Vigie bastante Mas que raio? Vocês são malucos Acordem 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 Acorda Ai Que isso? Ah, olha esse Olha esse idiota colocando água na gente, meu É, ninguém acordou pra me ajudar na vigília Agora eu tô virado aqui, ó Tô, meu Deus Por isso que você tá com seu olho roxo, hein? Ai, não, é por isso Não, é porque eu fui lá Com o índio gaúga E o índio gaúga me acertou com o pau dele Tá, vamos ver como que o launga lá tá Gabunga Ô, chubrusca Tá aí Tira a cabecinha pra fora Ô, cabrumla Ih, não tá aqui não, ó Como assim não? Tá aqui, ó, olha aí, ó Olha o buraco do cocô dele ali Ah, nossa Eu vou descer Tá, cuidado Toma uma espada aqui Ô Acorda Ai Por que você tá me batendo? Eu vi aqui embaixo que é quentinho Tá, é pra acordar Eu tô acordado agora sem me dar um... Ai É, só faltou o Lucas, né? Não Pronto Aê Esse pode ser nosso grito de guerra agora, hein? É, exato, mas... Com tanto Sou muito com muita fome Tá com fome? Tô, se tem alguma coisa... Eu tenho um peixe aqui Ó, eu tenho isso aqui, ó, bem legal Eu não... Eu não costumo comer isso Como assim? Eu não costumo comer peixe Você é um índio Eu sou um índio, porém eu tenho um pão Ah, eu sei o que ele gosta Ele gosta de banana Como assim você tem pão? Ah, eu sei fazer Coisa tão simples Não sei, não, hein? Você tá me cheirando estranha Estranho, né? Será que é porque eu sou hoje e não tomou... É, você tá bem em cima do meu cocô? Sai fora Nem brinca Eu já falei pra você não sair Eu não vou sair, eu só... Tô deixando entrar um ar aqui Porque tá abafado aqui dentro Tá, agora desembucha De onde você veio? De novo? Eu vim da minha tribo Buraco de cocô Desembucha Tá bom, eu... Eu vim de um barco Quê? De um barco Eu sou um índio, porém eu sou um... Eu sou um índio Mas eu vim de um barco Sabia Sabia Eu disse, não disse? Tá, eu vou falar a verdade pra vocês Eu só inventei esse negócio da tribo Porque eu fiquei com medo Cagão Eu fiquei sozinho Tá, eu posso até ser o cagão Mas eu fiquei com medo, tá? Tá E eu não tô mentindo Eu sou um índio Você é um índio? Como assim você tem um... Você é um índio e tava no navio? Ah, eles pegaram a gente e trouxeram pra cá Tanto que o navio nem chegou Nem chegou aqui nessa ilha, né? Ele encalhou no meio do caminho Mas é normal, né? O navio encalhar Mas é... Caminho assim, perto daqui? Sim, tava quase chegando Por isso que eu vim nadando até aqui, né? E cadê as outras pessoas? As outras pessoas... Sumiram? Quê? Como assim sumiram? Desapareceram? Sumiram as outras pessoas Eu não... Eu só... Eu desmaiei Daí na hora que eu falei O barco encalhou Desembucha Fala a verdade O barco encalhou Eu desmaiei Vim aqui pra essa ilha Tentar me sobreviver Pelo menos algum tempo Já que eu sou um índio Quanto tempo você tá aqui? Umas... Duas semanas Por aí Ah, é pouco então? É... Pode-se dizer que sim Mas duas semanas... É... É... Aonde é que tá esse barco? Ui, pra que esse barco? Não importa Aonde tá o barco? Barco? Sim Você vai deixar eu sair daqui? Não Então como eu vou te mostrar? Cara, eu tô morrendo Que furo Exatamente A gente vai furar Fura ele Fura ele Calma, não Não, por favor Fazem um barco Cortei minha cabeça Vamos cortar Não Vamos Não Não o quê? Não faz isso Eu... Eu mostro pra vocês Porém eu preciso de uma coisa O que que? Ah, não Ele é igual ao Rodrigo Não, é que eu não lembro Ele é igual ao Rodrigo Meu Rodrigo Seja quem for esse cara Eu não vou ser igual a ele Ele é, ele vai Ele é, ele vai Ele é, ele vai Que? Não vou ser Eu não vou roubar É, eu... Sentimentos de vocês Não sei Não... Palavra Sei lá Manda a cabeça Vai 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 Que foi? Gruda essa árvore aí Não, eu... Eu quero... Fica quieto Gruda aqui Gruda aqui Não olha pra trás Não põe nada aí não Vai Não olha pra trás Ai, perninha tá tremendo Não olha pra trás, hein Não olha Agora eu vou falar um negócio Eu vou te perguntar uma única vez E você vai ter uma chance só de sobreviver Caso você dê a resposta errada Vai ser a última resposta que você vai dar na sua vida Pensa bem o que você vai falando Eu tenho uma enxada E eu tenho uma espada e eu vou cortar você inteiro Ó, 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 ó Não, não, eu falo Ó Qual? Pera, pera, pera Pedro, vem aqui O que? Vem aqui Reunião O que você acha da gente perguntar qual é a cor do cavalo branco? De napoleão Todo índio sabe qual é a cor Qual é a cor? Marrom Marrom? É Não, o cavalo branco Não, branco é o nome dele Ah Tá Tá Ô, ô, ô Olha pra frente, cara Eu vou dar ali na tua cabeça Não, 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 não Não falo Qual é a cor do cavalo branco de napoleão Branco é o nome dele Não, branco é o nome do cavalo de napoleão A cor dele é azul Você vai morrer Morre Mas isso não tem nada a ver Eu Ah, é Ô, ô, ô Nani Calma, eu ajudo vocês Reunião Reunião, reunião O que? O que que isso tem a ver? Eu não sei O que que você vai perguntar? É de rir, Lucas? É, Lucas? Eu sou idiota O que que isso tem a ver com o negócio? Tá, deixa eu perguntar um negócio sério Eu vou lá ver como tá a plantinha Tá, tá Ô, ô, ô Não é pra virar, hein Não Ô É Agora é sério É a... Gira pra frente, ô capiranga Qual É A cor Da minha cueca É Pra que eu tenho que saber disso? Eu posso te ajudar em outra coisa Eu falo pra vocês Eu não sei o barco Fica quieto, fica quieto Lucas, reunião Lucas, eu não sei o que que eu pergunto pra ele O que? Eu não sei o que que eu pergunto pra ele Você pode perguntar Acho melhor a gente deixar ele levar a gente até o barco Será? Ai, ué Ele não vai fugir daqui com o barco Eta Pra onde o filho da mãe foi? Ó, ó, ó O Pocahontas aqui, ó Cadê ele? Aqui, ó Tava dando a volta aqui na árvore Eu nem sei mexer Ô, safado Foi, eu nem sei mexer Você nem falou a cor da minha cueca Você nem tá as cueca? Eu vi na hora que você abaixou ali seu cofrinho Ih, safado do caramba Você ficou olhando pra minha bunda? Não De pervertido Pervertido Para Olha pra frente, rapaz Agora o negócio O que vocês querem? O negócio é sério Como você sabia que o Rodrigo roubou a gente, sendo que ele nem roubou? O que? Rodrigo, eu não sei quem é Rodrigo, eu já te falei Ah, né? Agora vai ficar falando isso Tá bom Não me enche mais o saco e me leva Ok Credo Desculpa Pega com a mão isso daí Tem que parar de fumbar o cachimbo da praia Pega com a mão Eu vou vomitar de novo Tira isso daí da minha frente Isso Que nojo Sai Ai, meu Deus Ai, que nojo Desculpa Nojento Ai Que nojo Nossa, você tá doente Oh, vai Vira pra mim Tá com ebola? Olha bem pros meus olhos E fala Você é gatão Eu sou gatão Você, eu Você, eu Sou gatão Não, eu Não, eu Sou gatão Eu vou dar Você tá Eu vou dar Você tá Oh 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 Filha da mãe Quando eu falo para de imitar Para de imitar, tá bom? Tá Para de imitar Parou? Agora imita Tá Você é gatão Você É gatão Ah, moleque Isso aí, eu sou mesmo Ah, moleque Isso aí, eu sou mesmo Para de imitar Para de imitar Isso, parou Isso, parou Agora, leva a gente lá para o navio Agora, leva a gente lá para o navio Oh, caramba O que foi? Você está de palhaçada Eu vou dar Eu vou pegar as suas arabitanas E vou dar na sua Só afogar ele Meu Deus do céu Calma, Lucas Não seja tão agressivo Calma Nossa, começou a chover Sem você fazer a dança Faz a dança de palhaçada Faz a dança do chachá Vamos ver se você é índio mesmo Ele é um índio mesmo Eu falei que eu era índio Legal Agora, leva a gente para o navio Eita, falhou Eita, falhou Eu não lembro direito a direção Mas, espera Lá vai os arabatanas Tentar de novo Lenta Poranga por um Eu acho que é para cá Eu acho que é para cá Tá, tá, tá Só me fala onde é o navio Sim Está para essa direção Eu lembrei Eu lembro como se fosse um Mas, eu não vou para lá não Por quê? Você acha que eu quero ser comido Por um tubarão? Tem tubarão? Tubarão? Sim Tanto que Esses dias tinha uma vaca assim Parada Vem um tubarão E a boca ganhou o pé dela Meu Deus do céu Ela ficou sem pé? Não Claro, né? Tá Agora Tá, volta para o teu covil Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, ô piranha Ô, ô Nani, Lucas Ô, Lucas Minha Nossa Senhora O que foi? Lucas Volta para cá Tem tubarão aí É a nossa chance de ir embora Volta para cá Já lançou GTA Eu preciso jogar Vambora Tem tubarão e está chovendo Vem Aqui se explodiu o tubarão Vamos lá pegar logo A gente Ó, ó, calma Está chovendo e está de noite A gente espera ficar de manhã E a gente vai lá no navio Quase Tá bom, então De noite não é bom fazer essas notas Beleza Deixa eu só fazer uma coisa antes de dormir O que? Estou querendo muito fazer isso Me segue O que você vai fazer agora? Cadê esse safado? Não sei Ah, só faltava Não, não Não, não Ah Ah, mas É isso aí mesmo Que eu queria fazer, ó Minha Nossa Calma Lucas, está doido? Lucas, você vai bancar ele Bora da minha cama, seu pilantra A próxima vez esse pauzinho vai entrar naquele lugar que você está imaginando, hein Lucas, está doidão, Nani? Está doido É melhor a gente tomar aquela espada dele antes que ele mata o índio Antes que ele mate o índio Eu não quero dormir ali, não É, Lucas, está doidão, Lucas? Boa noite Boa noite Amanhã a gente vai para o navio, hein Ah, ah, Pedro Oi Fica de guarda essa noite Ah, tá bom Fica de guarda Para que a coisa grita, tá? Tá bom Boa noite aí, pessoal Boa noite Boa noite, irmãos Boa noite Boa noite Que lugar é esse? Ai, pessoal, acorda Ah, de novo Você tem que acordar cedo É óbvio, né, ô Ô, Lucas, você acha que a gente agora não vai ter que acordar mais cedo, não? Ah, não, não tem mais sensibilidade, não precisa mais ir para a escola, não precisa mais nada Caramba, essa chuva não passa, hein Nunca vai parar de chover É, não voltar a dormir, tá gostoso o tempo para dormir Nossa, tá uma delícia para dormir, mas... Não, 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 a gente não pode dormir A gente fez... Lá, 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 lá É, não gostando Que isso? Tá, a gente precisa ir naquele navio pirata lá, lembra? Lá, nessa chuva Lá, nessa chuva, gente, não vai poder... Ei, fala aí Cadê o índia? É, mesmo? Cadê o índia? É mesmo? Ô, ô, papacapim Ele deve tá lá no buraco de cocô Cadê ele, pessoal? Tá com a cara no muro Ah, o Gaúga Ah Esse safado não pode ter fugido Se ele foi pro barco Vou pular no buraco de cocô aqui Ih, caraca, esse negócio tá grande, hein Qual que é o buraco de cocô? Ah, aqui É, até mesmo Ah Meu Deus do céu Ele fez já um matagal Aqui embaixo É, um matagal do cocô, vambora Tá fedendo isso daí Vambora não, ele vai com a gente Então puxa ele pelas orelhas Papacapim Oi, oi, tudo bem? Por que vocês desceram aqui? Por quê? Porque a gente precisa ir lá pro barco pirata E se você não acordar, não tem como a gente ir, né? Ah, eu não consegui dormir essa noite Vocês ficam falando tanta coisa Eu fiquei pensando naquele barco lá Mas vocês decidiram? Vamos ou não vamos? É claro que a gente vai, né? Pra que mais a gente ir acordar cedo? É, nessa chuva Ah, eu acho que eu não vou então Tá chovendo O que é? Cê? Lógico que cê vai ou... Eu fiquei me... Tá bom, vai Vai, vai, vai Só uma coisa Eu tô com fome e eu tô enjoado de pão É, e o navio pirata foi embora O navio pirata foi embora? Que? Como assim? Claro que não foi Cadê? Cadê você? É desse lado aqui, ó Lucas É Não é desse lado? Aham Cadê? Ele não foi embora Eu não sei Na verdade, quem tá falando que tem ali algum navio É o senhor Papa Capim Se a gente chegar lá É, eu tava vendo ele Não tinha mais Que nome é esse Papa Capim? Que eu não conheço nenhum cara desse aí Tem outro cara aqui que vocês estão falando? Não, eu vou gostar É você, você come o Capim Você é minha Eu como... Cadê o navio? Onde você viu ele? Bora Ele tava ali Eu falei pra você estar naquela direção Pra que eu vou mentir? Ele tava ali Ele tá lá naquela direção Você tá querendo expulsar a gente da ilha, não é safado? Não, é que navio não fica na encosta Você vai na frente Vai, pode nadar Mas, pessoal É perigoso Tem tubarão aqui Pessoal, não é melhor a gente ir nadando ou com o bote? Eu acho que é melhor a gente ir nadando Vai nadando que você não vai passar Tá vendo aqueles bichos lá no meio? Hã? Você não vai passar dali Então daí você decide Ou você quer perder suas perninhas de adolescente? De criança, né? Coitado de você Eu acho que é melhor a gente ir nadando Eu também acho Eu vou ficar aqui, então Eu vou ficar aqui Vou ir lá pro meu buraco Não, você não vai ficar no lugar nenhum Você vai vir com a gente Você vai guiar a gente Eu vou guiar? Sim, você vai na frente Como assim? Como essa ramelona? Eu não sei fazer Fazer um barco Você não vai ter que fazer barco Você vai nadar só Vai nadar Não, não, não Sem bote Ele vai fugir Sem bote Devolve o bote Como assim? Vai nadar Vai nadar Vai, vai, vai Eu vou morrer no meio do caminho Vocês entendem? Ó, ó, ó A faca, a faca Ninguém vai morrer Não vai morrer não A gente vai estar logo atrás Ó, a faca Ó Vai embora Você vai aí ou não vai? Ó, a faca Eu vou, mas antes eu preciso de uma coisa De que? De uma abóbora Hã? Sim, de uma abóbora Pra que uma abóbora? Por que modifico é uma abóbora? Aquilo serve como máscara Se como pelo menos eu fingir que eu não sou humano Ah, ótimo E aí o peixe vai olhar pra você e vai falar Meu Deus, ele não é humano Não vou morder ele É, sabe o que dá pra fazer? Não, mas ele se atrai por um humano Não, vem aqui Dá esses braços Eu vou arrancar os braços fora Sai Vai aparecer uma amoeba É, é Também pode dar uns vários Fits na cara Acho que talvez aí vai Dá esses braços Eu vou arrancar seus braços fora Não Calma, calma Lucas, sem agressão também Calma E se seu amigo aqui só Ó Amigo não, irmão Vocês são irmãos Nossa senhora Você tá alerta, hein Eu sou seu Sim, nós somos irmãos Três irmãos Ah, olha aí A chuva parou Agora eu acho que tá na hora da gente ir, né Gente, eu acho que é o final Agora eu acho que é Mesmo assim eu ainda preciso disso daqui Vem cá Nossa, eu não tô entendendo por qual motivo você precisa tanto de uma abóbora Mas tudo bem, vai Que Ai Caramba Isso aqui é o que? É um tipo de macumba? Me seguem A lorinha Injo tem os seus costumes Eu não sei se você sabe Mas injo tem os seus costumes É, o costume de não limpar a bunda depois que faz cocô Vai, bora Vai Como assim a gente usa folha de bananeira? Vai Logo Vai, pode enrolar Eu tô logo atrás, hein Eu também tô Tô logo atrás O problema é que eu não sei não Ah, não, Pedro Lucas, salva ele, Lucas Se acontecer alguma coisa no caminho, a culpa não é minha Eu acho que eu tô aprendendo a Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Olha ali Olha o tamanho dele É verdade É verdade Que dá, não acredita no que eu falo Tá achando que eu tô brincando Desculpa, senhor Senhorinte A gente só É porque assim Eu vou contar a verdade pra você Espero chegar Deixa a gente só chegar aqui Ah, pronto Isso me ajudou Se não fosse essa Essa abóbora Provavelmente eu ia morrer Ah, ai Deixa eu contar pra você Olha aqui Não sei se a gente contou pra você e tal Não descem Não descem ainda Ah Eu tenho que ir primeiro Eu tenho que ir primeiro Mas de qualquer forma A gente teve uma experiência ruim com uma pessoa que veio Que a gente ajudou Veio mais a onja Aqui no barco Aliás Você É É Você falou algo estranho sobre ela, né Sobre Sobre o Rodrigo Ah, de novo esse cara que eu nunca ouvi falar É, mas você falou que ele era um cara que era mal, né Eu não falei nada Eu só falei que eu Que isso Lucas, o que você tá fazendo? Vou o Titanic Pelo amor de Deus O que o seu amigo tá fazendo? Amigo não, irmão Lucas, desce daí, Lucas Vem, Nani Titanic É perigoso Você vai cair Você vai morrer Vem pra cá, vem pra cá Ali é muito fundo O barco vai te mostrar pra baixo Essa madeira tá podre Essa madeira tá podre Pode cair a qualquer momento Mas tá Voltando O Rodrigo, ele roubou todas as nossas coisas Então O motivo de eu ficar Meio bravo com você O Lucas Querer te meter a faca Algumas vezes assim E tal E a Nani Não, eu ainda quero Ele é ladrão? Não É que o Rodrigo foi um ladrão E aí a gente ficou muito bravo Entendeu? Ele só Mas como assim? Quando Ah, então eu não tenho nada a ver com isso também Tá, tá, tá Eu só não vou ser igual a ele Tá Vamos fazer uma coisa legal? Ô índio Índio Anda na corda da baba Vai, vai A faca A faca Pula, pula Pula da ponte, vai É prancha Mas calma Não precisa fazer isso não Calma, calma Lucas, calma Tá, vamos Gente, a gente chegou no navio E não vamos explorar ele? Calma Não, não, não Não, não, não Pera, pera Que que é? Você não pode iniciar lá agora Que? Porque lá embaixo tem um Tá podre lá embaixo Eu tenho que descer pra confirmar primeiro Pera Como você sabe de Esse cara tá me cheirando Tá me cheirando mutreta Esse cara Eu acho que Vamos Ele desceu lá Sem a gente Calma aí Vamos esperar ele aqui em cima Nossa, minha garganta Acho que não tá me fazendo Pode descer Pode descer Tem umas coisas aqui pra vocês Não, a gente vai te esperar aqui em cima Não pode descer Não, não Não, vai que é fundo aí Tá podre A gente tá Desce lá pra vocês verem Ó, tem um baú E lá tem coisas boas Sério? Sério Ó Não tem nada aqui não Sai daqui Quê? Sai Sai de perto de mim Senão eu vou fazer picadinho de vocês três Você tá louco? Eu vou matar vocês Solta isso da sua mão Como assim? Ai, tá de brincadeira Lucas, Lucas Isso não é uma brincadeira Eita Eu vou matar vocês três Vou fazer picadinho Você tá louco? Você tá louco? Lucas, para, Lucas Não, eu vou cortar o dedo dele Para, Lucas Vou cortar o dedo dele Calma, calma Joga pra O que é isso? O que é isso? Não se arrisque e chega perto de mim Eu tô muito forte Eu vou cortar o dedo dele O que é? Lucas, Lucas Joga pra ele a arma Isso Joga a arma Senão eu vou matar vocês Três Um por um Joga a arma, Lucas Sério Joga a arma, Lucas Joga a arma Por favor A arma Tá Por favor Não faz nada com a gente Vocês vão se arrepender Eu vou cortar o dedo A gente vai A gente vai A gente fica aqui embaixo, tá? É A gente fica aqui embaixo Pode ficar com a ilha só pra você Pode ficar com a ilha lá pra você Agora é assim, né? Agora vocês estão com medo, né? De qualquer forma A gente tá deixando agora pra você a ilha Eu não quero a ilha Isso aqui é o quê? A gente não tem mais nada Eu quero vocês Quê? Como assim? Quê? Tá doido? Eu não tô doido Por que você vai querer a gente? Porque vocês ficaram maltratando lá Tá Faz assim Volta pra ilha E a gente fica aqui E ninguém se machuca O seu amigo Parece que tem mais alguma coisa na mão dele Não tem nada Não tem nada Calma Calma Olha Eu Eu não vou deixar vocês sair daqui Tá Pode voltar lá A gente promete que fica aqui Pra que eu vou voltar? Senão vocês vão ir atrás de mim Vocês vão ir atrás de mim Não vamos Não é legal me deixar naquele buraco? Por que motivo a gente vai ir atrás de você Se você tem uma arma Que... Sei lá O que é isso? Uma espada Uma faca gigante Isso não é uma faca gigante É o que? Uma foice Muito forte Tá bom Então por que motivo a gente iria atrás de você Se você tem isso? A gente não vai correr Tem o mesmo motivo que vocês me pegaram E não deixaram ir embora Tá A gente não vai correr esse risco Tá bom Pode ir pra lá A gente fica aqui A gente não vai sair daqui Não Não Sai Daí Tá bom Tá bom Pedro Oi Eu vou cortar ele Guarda isso Pessoal Quê? Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa com ele É Vou cortar a cabeça dele Não, para com isso menino Não corta a cabeça Mas sei lá Prende ele Porque ele é um cara perigoso Ele tá doido A gente precisa decidir rápido O que a gente vai fazer com ele Tá bom? Tá bom Vocês ficam aí E eu vou pegar ele pelas costas Aqui Eu vou ficar aqui escondido Tá Ele vai procurar vocês lá Vai pra lá Vai pra lá Tá bom Vem pra cá Vem pra cá Calma Calma Eu vou matar ele Você não vai matar ninguém Ô Lucas Você tá louco? Eu vou matar Você não vai Não pode Se eu não matar ele Ele vai matar a gente O que? Dá o no corretivo nele Tá Não, vou matar ele Não Para com isso Lucas Você já imaginou o que a mãe ia falar? Ela ia gostar de falar Ela ia gostar de passar no jornal Lucas de 17 anos Assassina um índio Você não ia gostar disso? Eu prefiro que saia isso no jornal Do que saia Um índio matou três crianças O índio não vai matar a gente Se a gente fizer tudo o que ele mandar Sim Ah, eu vou ser Mal obedecer a mãe Eu vou obedecer esse índio Você quer morrer? E se você bate nele E aí ele pega e mata dois Dois? Eu não vou morrer Eu vou matar ele Não, você não vai Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Tá vendo? E quando você vai confiar nisso Eu vou matar ele Não vai matar ninguém Eu vou matar ele Ô Lucas Cara, a gente confiou em você Quando eu te deu essas ferramentas Exatamente Você não pode chegar e matar uma pessoa Você é louco É, por mais que a gente esteja passando necessidade Fome É, dor Doença E a morte Quase Não vamos matar ninguém, tá? Tá bom, vou matar ele Só vou enfiar o machado no meio do crânio Dele rachar no meio E você vai matar o índio Então vai matar o índio Eles estão em extinção Arrancar a perna? E aí, o que ele vai fazer? Vai sair nadando que não cotoco? Ué, ele é um índio Ele vai virar o saci Ah Meu Deus do céu O que que esse Lucas Ai, quando ele virar saci A gente dá um patinete pra ele Só pra tronar ele É, ou dá um chute na perna dele, né? É Aí ele vai cair É Ou sei lá, dá um roller pra ele Para de brincadeira Mas ó, tinha um pintinho Que não tinha bunda Daí Ele foi sentar e deitou O que que isso tem a ver com a vida, Nani? Eu não sei Mas me lembrou Sem uma perna Sem uma bunda É tudo igual Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meus irmãos estão ficando loucos Ó, mas eu não quero matar ninguém Então, tá bom, então Eu vou dar uma bela gravetada na cabeça dele Gravetada até que vai É Tá bom, na orelha Vai pegar na orelha Devagar, devagar Não Mas peraí, mas peraí Se você der essa gravetada na cabeça dele E ele não desmaiar Ele vai ficar bravo Exatamente Ele vai querer matar todo mundo Ele vai sair tipo Eu posso fazer assim Eu dou a madeirada na cabeça dele E já ponho o machado na mão Aí se ele não desmaiar Ele vai ficar com medo É Você tem o machado Ele tem uma espada É Ele só vai falar Mas ele vai estar inconsciente Ele vai estar vendo estrelinha Passarinho lá Ô, Lucas O seu problema É que você jogou muito GTA E tá achando que GTA é a vida real Não é Não é Não é Caramba Não tá vindo Ele é meio... Caramba, mas é muito Que tanto vocês estão falando aí Que? Que tanto vocês estão falando aí Agora a gente pode falar também, Sr. Andy Não, é que a gente achou A gente achou um negócio legal aqui nesse baú índio Não enrolem Não, olha aqui nesse baú Lucas Não quero saber Não se atreva É... Sr. Andy, acho que a gente pode conversar e tal Acho que a gente pode negociar Conversar não Não sei se eu como vocês me trataram E dividir Calma Você não quer um beijinho, Andy? Sará? Quer? Eu dou Não Eu dou Faz um beijinho Ai, ai, caramba Ó, ó Ô, Andy, ó Tem coisa legal aqui nesse baú índio Vem ver Ô, Lucas Pedro Ô, senhor Você por acaso tá tentando... Licença Você por acaso tá dando uma de engraçadinho Tentando me enganar? Eu não É que tem um negócio no baú legal aí Ô, ô, Cisão Ô, Cisão Volta, volta, volta Corre, corre Vai, vai, vai Corre Vem, Lucas Índio Se você der um passo Índio 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 Se você der um passo Eu pulo e vou E vou E vou Caramba Ó, ele dominou Ó, eu tenho um machado Eu vou dar na sua cabeça Sai de perto, meus irmãos Parece ser um amiguinho de 10 anos Ó, eu vou pular aí Eu vou pular Ó Vai embora Onde vocês pensam que tão indo? Vai, vai pra ilha Nunca me ajuda a gente Vai pra ilha Hein? Olha, ó Eu quero todo mundo parado Eu quero todo mundo parado Senão eu vou matar Volta pra ilha, volta pra ilha Volta pra ilha A gente pode negociar A gente pode negociar Sai pra lá Eu não negocio aqui Vamos pra terra firme Vamos pra terra firme Sai pra lá Lucas, para com isso Eu já falei que meu amigo é irmão Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Fica longe Fica longe da gente Deixa eu chegar perto de vocês Vocês vão ver então Vocês vão ver quem é o índio Ele ficou brava Você bateu nele Você bateu nele muito forte Pede desculpa Você tá falando pra mim Pedir desculpa? Não, eu tô falando com meu irmão Pede desculpa Pede desculpa Se não fazer picadinho de você Na verdade eu vou fazer Eu não aceito Suas desculpas Pede desculpa Eita, cara Ele parece um cavalo Pede desculpa Desculpa, desculpa Pedir desculpa Acabou, acabou Eu não vou aceitar Suas desculpas Eu pedi desculpa Pede desculpa De novo, de novo, de novo Não sobe, não sobe Desculpa, desculpa Desculpa, acabou, acabou Acabou, jogou fora Acabou Acabou Pronto Tudo bem? Acho que a gente Acho que a gente pode Negociar Essa ilha é grande A gente pode negociar Assim, tipo Mas a ilha não era sua Até uns tempos aí atrás Era, mas é assim Acontece, né A gente vai negociando Aqui, negociando ali Uma hora perde Uma outra ganha É assim Você acha que é fácil assim Vocês me correm daqui Faz o que vem Eu não vou abaixar nada Eu tava aqui primeiro Que vocês E no replay Começa a peitar Meu irmão, não Vocês tão achando O que é quem? Você é grande O seu pedido É aceitar E você é pirralho Também Eu sou pirralho Onde? Pirralho fedido É Você pede Você não bate nele não Você pode bater Meu irmão Para com isso Para com isso A gente tem que ter Civilização 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 Para agressão forte Então para Então para A gente pode negociar Tudo aqui Tá Não fica caçoando Que a ilha era sua E não sei o que Porque a ilha também Não vai ser só sua E você Eu menti Menti Você mentiu Também mentiu Cadê sua tribo? Eu falei Que eles estavam E aí Sua tribo Meu Deus do céu Bastão de voz Se não vou cortar Uma perna Se você vai virar um saci Primeiro de tudo Eu queria sair Daquele lugar Não sei se está me deixando dormir Primeiro que é muito fedido Lá dentro Tá bom Você pode Colar Você quer que eu caga um De você? Tinha aguinha ali Fala de jeito Que minha irmã Estou falando Esse cara Ele está me irritando já Se me der mais um croquinho Ou não Não Lucas Lucas Você está cochichando aí Não é dessa conta Se está cochichando É para você ouvir Calma aí Senhor índio Vem aqui comigo Rapidinho Me deixa sós Não pensa em nada Me deixa sós Ó Não mas ele tem que ficar Fica quieto e me ouve É um negócio bem sério É um negócio bem sério O meu irmão Lucas Ele já foi preso Quatro vezes Quatro vezes É sim sim Ele foi preso quatro vezes Uma Uma Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele arrancou o couro cabeludo Da própria professora Sim Ele fez isso Sabe como? Sabe como? Como? Ele passou assim ó Cola bastão na cabeça dela inteira Assim falou Vou matar tudo E arrancou Arrancou na mão Na mão E às vezes até no dente Ele é louco Então você não brinca com ele Tá olhando pro olho dele Ele parece um alequinho bonito Não parece? Bonitinho Tá legal Mas se der a louca nele Ele vai arrancar Até o último fio de cabelo E eu não tô falando Do seu cabelo da cabeça não Eu não sabia disso É Mas aquele não tem uma cola bastão Não tem uma cola bastão? Mas ele tem ali ó Ele tem ali um negócio guardado ali É Mas eu não vou ter medo dele Que nem Dona Maíla Não é só sua Bom Eu te dei o aviso Pra ele ser preso a quinta vez Não é Tá 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 Mas ele tem que prometer também Não ficar vindo pra cima de mim E fala como que eu vou ser preso numa ilha Hahaha Tá tá Deu pra ver que ele É meio normal mesmo É Ele é louco Ele é louco Tá O que podemos fazer? Ó Eu só não quero ficar dormindo naquele lugar Eu tenho um acordo Que acordo? Deixa eu ficar com vocês pelo menos uma noite Lá naquela casa Você tá louco? Você fede Não tem de tão nada fechado Ah Ele tá zoando Meu Deus do céu Você não entendeu nada do que ele falou né Olha aqui Olha aqui Vamos conversar certo Eu sou um Jesus para pra falar comigo Eu tô com Sai de trás de mim Eu tô com fio Eu não tô Eu não tô vestido Eu queria pelo menos uma noite Ele quer pelo Ele quer pelo Meu Deus ele tá ficando louco Eu não quero pelo Eu quero uma noite Não, não, não Tô falando do meu irmão Ele tá ficando louco Eu quero uma noite naquela casinha Pelo menos uma noite Eu desculpo vocês Eu juro Ele quer pelo Meu Deus do céu Quando ele quer pelo Meu Deus Ai meu Deus Se esconde Se esconde O pelo é tudo pra ele Sai Sai Calma Lucas Olha esse coelhinho tem pelos Calma Lucas Ai Lucas Eu tava falando Você viu isso? Meu Deus Ele mata um coelho Você viu isso né? Então Ô Lucas Eu desculpei vocês Oi Toma sua Seu coisinha de novo Pronto aí Tá tranquilo Acabou Eu desculpei vocês Vocês querem saber Eu não quero essa espada não É acabou Acabou Lucas Acabou Vai dormir Ai gente Tá sujo aqui no você Não encosta muito não Isso Acabou Já era Paz e amor Não é verdade? Sim Então vamos lá dormir gente Vamos Nós vamos Você fica Como assim Fica aí Desse lado aí Fala lá pra ele Fica quieto Eu te salvei Mas eu Mas o coelhinho Não foi você deixar o dormir lá Não Você dorme em algum lugar Que não seja nesse lugar fedido Tá Eu vou ficar lá perto então Bom Ok Ai ai Como assim? Eu vou entrar Ai ai Boa noite pra vocês Boa noite Boa noite Pra todo mundo Boa noite Gente Ô caramba Sai daqui né Eu vou cortar esse cara inteiro Você não deitou na minha cama né? Ah não Que isso? Vai Vai Manda na cabeça Deitando no chão Rola Calma Lucas Calma Eu vou matar esse cara Não Calma Eu vou matar esse cara Eu vou ir fazer espada na boca dele Calma Lucas Abre a boca Lá maluca Lucas Calma não vai ver Abre a boca Socorro Socorro Calma Abre a boca Socorro Sai Calma Calma gente Eu gosto mais ainda de línguas Dá essa língua aí Você não gosta de falar? Sai Sai de perto de mim Você não gosta de falar? Boa noite Sai de perto de mim Meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tá matando Ele tá matando Eu vou matar ele Agora eu vou matar ele Eu vou matar ele Pois ele vai matar o cara Marcelo Socorro Mas Que? Socorro Marcelo Eu vou matar ele Não Lucas Calma Lucas Calma Eu vou matar ele é sério Calma Lucas Eu vou matar ele Eu vou matar ele Lucas volta aqui Lucas Caramba Caramba Ele tá louco Ai eu não aguento Vai me correr Eu vou matar ele Ai caraca Marcelo Socorro Lucas Pra onde eles foram Pra onde eles foram Eu vou matar ele Eu vou matar ele Lucas Tá eu tô indo lá Tô indo lá Ele tá entrando Você não vai não Ai caramba Vou matar ele Vou matar ele Lucas volta aqui Lucas volta Ele tá indo embora Volta aqui Ai esse filho da mãe Ele foi embora Ele foi embora Mas uma coisa ficou estranha Muito estranha Muito estranha Quem é Marcelo? Ai Nossa Que sono Meu Deus Quanto será que ele se fiou Eu vou arrancar a perna Daquele índio ainda Lucas Toma uma melancia Não Pera aí Eu não posso Deixa eu dar mais uma volta Nessa ilha aqui Vem comer uma melancia Não Aquele índio Pilantra Não pode ter ido Você tá desde ontem Caçando Esse índio Que desapareceu Que evaporou E aí Viu Achei o índio Achei o índio Ele tá aqui Esse é um elefante Rinoceronte A gente não tinha elefante Na ilha ainda Ah claro Que tinha Ah Ah Seu Pedro Olha esse bafo Veio até aqui Oi gente Tudo bem? Oi É bem Caramba Pedro Escova os dentes Escova né Toma Ai ai Pegando a teta Dessa vaca aí Dá uma escova no dente Dormiram bem Ah eu não consigo dormir não Tô aqui rodeando a ilha Rodeando a ilha por que? Não é pá Pra esse índio safado Vou cortar a perna dele Você tá de brincadeira Que você ainda tá atrás do índio Lógico que eu tô Ele tá louco E se o índio volta aqui O índio capa Todo mundo junto Meu Deus Para com isso Cara Ele não vai voltar Se ele for embora Pra que? Por que que ele vai voltar aqui? Você não entendeu Que você expulsou ele Você é o herói Você é isso Você é aquilo E agora chega Não Ele deve tá aqui perto Volta pra cá Oh Tô só tão vendo Se tem alguma coisa Lucas Volta pra cá Volta pra cá Para de brincar cara Para com isso Chega Já foi Não adianta agora 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 é sério Para com isso Tá bom Tá bom Tá bom Mas tem que ficar esperto Vai que ele volta Se ele voltar Ele vai voltar muito bravo Imagina se ele volta Com a tribo dele Então Vixi Nem tem tribo É essa tribo Que ele falou Nunca apareceu Só que aconteceu Um negócio Essa noite Que foi muito estranho Que negócio Sei lá Eu Sabe quando você Meio que sonha Com uma música E tal Música? É Fui saudade De ouvir música Ou foi vocês? Não A gente não canta uma música Não Não Nossa Nem sei cantar Não sei Era alguma música Estranha Tipo Eu não lembro Era alguma coisa assim Mas De qualquer forma Você não tava sonhando Então Eu acho que era Meio no sonho Isso também É Bom Que seja Mas a música Que parecia ser Muito boa É Era legal Era uma melodia Assim Legal Mas É que eu não lembro Muito bem a letra Senão eu falava pra vocês Cantava pra vocês Mas De qualquer forma De qualquer forma Eu achei uma coisa estranha Naquele índio Eu já disse pra vocês Né? É Já disse pra vocês Quem era Marcelo? Ah Devia ser algum Índio homem aí Que ele gostava aí Aquele índio tinha jeito De boiola mesmo Índio homem? Então tem mais um índio É De boiola? É Eu não sei Marcelo Vocês lembram O que ele ficava falando? É Socorro Marcelo Marcelo Socorro Me salva Só dando padada Nas costas dele É E o Lucas louco Atrás dele Né? É Lucas tava Mas Eu acho que ele falou Socorro Mas se esse Marcelo Tivesse perto Ele ia aparecer pra ajudar Exatamente Tipo E a gente já olhou A ilha toda Exatamente Isso que é o mais estranho Entende? E se ele foi até o Marcelo Encontrou o Marcelo E tá ficando forte Pra voltar pra ilha Junto com o Marcelo Aí Não sei Aí eles vão fazer uma lua de mel Aqui junto com o Marcelo Que lua de mel? Para com isso Nossa O que você tá falando O negócio é o seguinte Esse Marcelo Ele é Meio estranho Tá? A gente precisa ficar ligado De qualquer forma Em tudo Tipo Sei lá A gente não sabe Do que que esses índios São capazes Né? Na verdade A gente não sabe nem se Se esse Marcelo existe Ou se é um deus Que ele criou Que sei lá o que É Ou se é socorro Na língua dele É Só faltava essa Ao invés de socorro Eles gritam o Marcelo 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 Ai, tô morrendo Marcelo Ai, que delícia Marcelo Bom Eu tô com sono, gente Sério Tô morrendo Você dormiu O tempo todo, cara? Eu sei Mas eu ainda tô com sono Eu acho que eu tô com verme Será que o índio fez cocô Na nossa plantação? É, pode ser Só faltava, né? Só que faltava Ai, eu não duvido não Mas a gente tem que Que cocô é adubo, né? É, mas dá verme também, é É, exatamente Ainda mais o cocô Aquele índio lá Aquele cara Parecia ser mais sujo Do que, sei lá É mesmo Nossa senhora Bom, pelo menos agora A gente tem a ilha toda Pra gente, né? É Ainda bem, né? Ainda bem O Lucas foi o grande herói, né? Querendo ou não O Lucas, ele espantou O índio lá Obrigado, gente Bom Mas Nani Olha que coisa bonita Um céu Um sol hoje Tipo, parece que o sol Tá dando assim Parabéns Vocês foram muito bem, né? É É, mas sempre Olha bem pro sol Olha bem pro sol, cara Se bem que sempre Não tô achando sol O sol tá sorrindo É, o sol tá Tá bonitão, cara Olha, ele tá com um sorriso Pra gente Onde vocês estão? Eu tô aqui Eu tô aqui Na nossa barra Eu tô aqui Eu tô aqui perto Das melancias Aqui Aqui, ó Cadê vocês? Aqui, ó Oi O sol tá bem bonito Parece o sol do Teletubbies Meu Deus Eita Ah, uma chuva Pra estragar o nosso sol Tinha, né? Tinha que o Lucas Abria a boca Ai, vamos ficar aqui de baixo Sai da chuva Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Sai da chuva, Lucas Ixi O quê? Escureceu muito agora Deixa eu ver Eita caramba Ixi, é uma tempestade agora Uma tempestade, hein? Ah, meu Deus Vem pra cá Vem pra dentro Vem pra dentro Pelo jeito essa tempestade Daí vai durar horas Meu Deus do céu É Essas dor nas costas Tão me matando Vamos dormir, então Dormir Mas nem que eu vou Tá de noite? Ah Que isso? Ficaram de verão, chum Tava Mas não Mas tava cheio de estrela no céu Tava escuro Tava escuro Não, acho que era chuva de verão Não Começou a chover, anoiteceu E ficou de noite Eu tô vendo coisa, sério Gente, o que que é isso? Não, não Ah, é o fim do mundo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, a gente vai morrer Gente Ai, meu Deus, gente Vem pra dentro Vem pra dentro O que que tá acontecendo? Sai de fora Sai de fora Vem pra dentro, Lucas Vem pra dentro Tô indo, tô indo Meu Deus Tô chovendo de novo Gente, o que que é isso? Ué Eu tô com medo O que que será que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, a chuva de vir e voltar Eu até entendo, mas O dia e a noite? Sim, é estranho demais Olha isso Olha isso O que que é isso? Olha isso O que que é isso? Será que alguém tá apagando a luz? Ah, meu Deus A gente vai morrer Gente Ih, acho que o índio tá fazendo uma culpa pra gente É o fim do mundo Ai, meu Deus É aquele índio Só pode, só pode, só pode Eu acho que deve ser o Marcelo Ai, caraca O que que é isso? Eu nunca falo, gente Eu acho que é o Marcelo Não é possível Parece que Será que é eclipse? Não O eclipse não funciona assim Não O eclipse só deixa a lua bonita só e tal Sei lá Ele tampa o sol Quando é assim Mas tipo, fica alguns minutos Até acontecer de novo E aí depois demora mil Milhão de anos Pra poder ter de novo Não é assim não Isso tá parecendo que alguém tá Um botão de liga e desliga E tá acendendo e apagando a luz Eu acho que é esse Marcelo, hein Eu acho que é Eu acho que ele ainda tá fazendo uma culpa, sério Ai, eu tô com medo O que a gente vai fazer? Ih, eu vou cortar a perna desse safado Ele vai ver só Lucas, volta aqui, Lucas Volta pra dentro Volta pra dentro Ah, eu deveria ter cortado os braços dele Então ele não poderia fazer isso A gente precisa proteger só essas coisas Isso é uma culpa, gente Sério, isso daqui a gente não tá mais A gente não tá mais mexendo com gente normal, não Não, isso não é normal Vem pra dentro, vem pra dentro Rápido, todo mundo Vem, 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 vem Eu não tô entendendo Mas sai pra fora Vem pra dentro, sai pra fora Aqui A gente precisa tampar Tampa tudo Tampa a janela Nani Aí, tampei Nani, coloca mais Mais? É Aí, ótimo Aí, meu Deus do céu Agora a gente vai ficar aqui dentro Ué, até quando? Até isso parar, né? Eu acho que a gente tem que dormir, pessoal Sério Eu não Como a gente vai dormir? Eu não vou conseguir dormir Eu também não Acho que cada um tem que olhar pra um canto, tá bom? Tá Lucas, você olha pra frente Olha pra cá Nani, olha pra lá Mas o que quer dizer? Você tampou tudo Vou olhar pra onde? Sei lá, cara Qualquer movimento diferente É perigoso Fica, olha Fica olhando a porta Só isso, tá bom? Tá bom, eu vou olhar o breu aqui Não tem nada Isso, fica olhando Vai que apareceu alguma coisa Tá Agora É sério, pessoal Isso que a gente tá mexendo Não é mais humano É muito perigoso Vixe, pelo som Eu acho que a chuva já parou, hein? Ai, não aguento mais ficar aqui A gente podia ir lá ver Mas Será que não vai começar de novo? Acho que não Já faz algum tempinho aí Que já tá sem o som de chuva Deixa eu dar uma desoiada Deixa eu ver Caramba, choveu tanto que Ó, pelo menos o mar não subiu É, pelo menos isso Ué, por que nossos animais morreram? Animais? Hã? A carne no chão Como assim? Será que era uma chuva ácida? Cadê? Cadê a nossa plantação? Não tinha uma plantação aqui? Tinha Cadê a nossa plantação? Ai, meu Deus do céu Caramba, a gente tinha um monte de vaca, cara Não tem mais nenhuma Não Impossível Tem que ter alguma Não, isso não pode ser verdade Tem que ter alguma Não Não tem mais nenhuma vaca Não, não, não Não pode ser, não pode ser Não pode ser O que a gente vai fazer? Caramba, caramba Não é possível O que que tá acontecendo, gente? Ah, será que o índio voltou aqui? Só pode Eu sabia que eu deveria ter arrancado a perna dele, cara Só pode Só pode ser isso Porque não é possível que todos os animais tenham morrido E... E a nossa plantação tenha sumido E o pior é isso Olha o tanto de carne que tem aqui caída no chão Ai, meu Deus do que que é? O que? Na... Nani? 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 Ai, meu Deus Pelo amor de Deus Por favor Nani 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 Lucas, cadê você? Tô procurando aqui no meio da ilha Cadê você? Aqui Aqui Fica junto comigo Cadê a Nani? Ela caiu num buraco? Não, 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 não Alguma coisa Alguma coisa Onde ela tava? Caramba, caramba Não é possível que isso tá acontecendo Pedro, onde ela tava? Não sei, Lucas Você não ouviu ela gritando? Não, eu ouvi Mas você não tava perto dela? Não Droga Pedro, que brincadeira é essa da Nani, Pedro? Não sei, não sei Eu acho que não é Não tem um buraco nessa ilha O que aconteceu? Onde que ela se enfiou? Eu acho que não é brincadeira, cara Como assim? Não tem como alguém sumir assim do nada, cara Impossível Nani? Nani? Para de brincar, Nani Nani? Ah, já sei Ela deve tá dentro desse negócio aqui Exatamente Eu acho que tá aqui Não, não Do cocô Nani? Nani? Não tem nada, Lucas Ai Não tem nada aqui Eu tô começando a ficar assustado, cara O que aconteceu? O que que aconteceu? Ela sumiu Parece que ela subiu Eu não sei que ela caiu Porque ela gritou tipo E não, tipo Você tá brincando com isso, cara? Não, eu tô falando sério, cara Eu tenho que fazer suposições Eu tô estudando aqui Caramba, meu Nossa irmã sumiu Ó, quando você cai Você faz um grito assim E vai diminuindo Certo? Agora ela fez um grito assim E subiu Será que ela foi abduzida? É impossível Nani A Nani deve ter morrido, Lucas Não, não faz isso não Cadê ela? Ai, ai, meu Para chorar, para chorar Não, eu vou chorar também Nani Ai, caramba Por favor, Nani Se você estiver brincando Para com isso A gente tá muito preocupado Ela não tá brincando Lucas Oi Cadê você? Tô procurando ela Lucas Oi Vem pra casa Tá aqui em casa Ela Ela sumiu, cara Ela deve estar dentro do baú Não, ela sumiu Não, não faz isso não Ela sumiu Não tem pra onde ela tem Sei lá Ela não foi pra nenhum lugar Não tem onde Mas não tem nada aqui Não tem ninguém Só se Aquele desgraçado daquele índio Não, mas a gente tava aqui A gente já teve visto alguma coisa Não Talvez ele tenha pego ela O Marcelo Lembra? Marcelo Ah, lembra Que aquele índio Filho da mãe Falou Marcelo Sim Talvez o Marcelo Tenha voltado Vocês deveriam ter deixado Eu matar aquele índio Não é possível, cara Agora eu não sei O que a gente pode fazer Você tem alguma ideia? A Nani Era a cabeça de tudo Eu também não sei não Agora quem vai cozinhar as carnes Aqui vai fazer todas as coisas Eu não sei cozinhar Mas por que a gente tá preocupado em comer? Eu não sei, mas sumiu Ai, meu Deus do céu Por que essas coisas estão acontecendo? Eu tenho uma ilha que não tem Pra onde fugir? Aconteceu um negócio desse? Eu não tô pensando em procurar Eu vou começar a cavar Cavar? Ô, Lucas O quê? Deixa eu falar sério com você Cadê você? Tô cavando Olha pra mim Ah Eu não sei se você entendeu Mas alguma coisa Sequestrou a nossa irmã A gente precisa encontrar ela Não, mas não tem como isso acontecer, não Isso é mentira Não, Lucas Não é mentira Não, isso só acontece nos desenhos animados Meu pai falava Não tem como a pessoa sumir, não Então o que você sugere? Não sei Que ela Você acredita em ETs? ETs? É Não, cara Eu não acredito Poderia ter sido abduzido Eu não sei Eu tô muito Muito abalado com isso Mas é que Foi erro Foi erro meu Eu devia ter falado pra gente ficar junto Você devia ter falado pra eu matar aquele índio Também Eu sou um burro fracassado Não fala isso Ai meu Deus do céu E agora o que a gente vai falar pra mamãe e pro papai? Ai caramba Que droga Eu sou um burro fracassado Que saco Lucas A gente precisa dar um jeito Eu não vou conseguir falar pra mamãe e pro papai que ela sumiu Sério Mas por que você tá preocupado com a mamãe e pro papai? Porque ela vai ligar aqui Eu vou dar um SMS pra gente Alguma hora a gente vai encontrar eles É Ou hoje a gente vai encontrar a Dani Então eu acho que a gente tem que encontrar ela primeiro É? E se a gente fizer uma Já sei Já sei Por que eu não pensei nisso antes? Ela deixou alguma coisa Ali no baú? Alguma pá ou algo do tipo? Com você? Não sei Eu tenho uma pá Você tem uma pá? Tenho Então me empresta Rápido Rápido E a chuva voltou né? Aham Mas tá Deixa eu Agora a gente precisa se concentrar Você acha que ela caiu de fora da terra? Não Não Você já vai entender o que eu tô fazendo Você já vai entender Tomara que isso dê certo cara Tomara que isso dê certo Porque se não der certo Eu juro que eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu com a nossa irmã Calma Calma Só mais um pouco Maravilha Maravilha Fica aí embaixo E qualquer coisa Você grita Tá bom? Uhum Mas onde você vai? Eu vou para o alto Calma Então é cuidado Você cai daí você vai morrer Calma Calma Eu posso morrer Mas primeiro eu tenho que avistar a nossa irmã Mas será que eu vou para o alto mesmo? Que? Ei Aê Ai caramba Nene 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 Alguma coisa Lucas? Não Não, 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 ela não pode ter sumido assim, cara, ela não pode, ela não tem esse direito, que droga, tô descendo, Lucas, toma cuidado, hein, tô descendo, tô descendo, qualquer movimento diferente você grita, tá bom, aqui, boa, beleza, acho que daqui já dá pra pular, beleza, nada, Lucas, nada dela, nenhum sinal dela, na verdade, vamos pra casa, antes que a gente fique resfriado, vai, eu quero minha irmã, eu sei, Lucas, eu sei, mas, quem que eu vou abraçar agora, não fala isso, cara, eu quero minha irmã, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com a gente, Lucas, faz massagem nas minhas costas, tá doendo Como assim, Pedro? Ai! Caraca, tá doendo demais, parece que eu caí numa pedra Nani! Ai, a Nani! Caramba, eu tinha me esquecido A Nani não voltou? Não Passei a noite toda acordado esperando ela E nada? Nadinha Ai, que saco, o que pode ter acontecido, Lucas? O que pode ter acontecido, meu? Não sei, eu não consigo pensar em nada Só se aquilo que você falou Se tiver certo Aquilo o que? Ah, se você Aquilo que você falou, de aliens extraterrestres Sei lá, é porque Não tem como ela sumir pro chão Por que não? Ué, como que ela vai pro chão e sumir? Não pro chão, né, Lucas? Mas pro oceano Mas no oceano a gente olhou Ela gritou, a gente correu A gente não demorou, não É impossível ela ter sumido nas nossas vistas, assim Qualquer barca demorar O mais incrível É que no mesmo dia que ela sumiu Aconteceu todos aqueles problemas, lembra? Quais? Ué A nossa plantação Os animais Tudo sumiu Eu não sei o que pode estar acontecendo, Lucas Eu também não Que saco, meu O que a gente vai fazer agora? Pedro Oi Tô com fome Fome? Ai, caramba Já faz dois dias que a gente não come, Pedro Não dá, Lucas Eu não sei fazer nada, cara Se a gente for comer alguma coisa A gente vai ter que comer coisa podre Na verdade não podre, mas Crua Aqui é a mesma coisa que podre Você sabe cozinhar? Não Você não fez aquele curso junto com a Nani? Claro que não 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 Que droga E agora? A gente vai comer o que? Não sei Vão comer árvore? Comer madeira? A gente tem que pensar como a Nani faria E o que ela faria Se a gente tivesse sumido? Eu acho que ela ia chorar Chorar? É Eu também acho que ela iria chorar, mas Ela iria Ela iria fazer alguma coisa Mas não tem muito o que a gente fazer, Pedro Não tem um telefone pra gente chamar a polícia Não temos amigos Não temos tios Nem nossos pais Não tem nada Mas a gente tem um ou outro, Lucas A gente pode pegar E Pegar e morrer junto A gente não vai morrer, para Ah é? Você acha que a gente vai durar mais uma semana sem conseguir comer nada? Não sei Mas a gente precisa Nem que a gente coma folha Tem bastante folha É, mas não sustenta ninguém Mesmo assim um dia as folhas vão acabar Que saco Você não sugere nada, não? Não Sei lá Eu tô começando a Tô começando a ficar com medo, Lucas Sério Medo da gente não conseguir sair daqui Medo de... Na verdade A gente nem conseguiu sobreviver Porque que você falou a verdade Uma hora Tudo dessa Dessa ilha vai acabar Tudo, 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 tudo E se a gente não encontrar um jeito de sair daqui Não vai ter jeito A gente vai acabar morrendo E você não vai jogar seu GTA Ela nem me preocupou mais com o GTA Eu só queria um abraço da mamãe e do papai Ai, que saco Pedro, eu tô com fome Lucas, eu sei que você tá com fome Mas eu não posso fazer nada Tô Calma aí Calma Calma Toma 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 Aqui Ó Toma 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 Aqui Toma também Calma, Pedro Isso é horrível Hã? Isso é horrível É lógico que é horrível, né? É cru Parece meleca de nariz Experimenta Não dá, não dá, não dá Eu não consigo Ai, essa chuva Saúde Obrigado Eu não sei Eu não sei o que a gente pode fazer Eu não sei o que a gente não fica na chuva Será que a gente não pode O navio O que é que tem o navio? Talvez lá Ela esteja lá Talvez eles tenham levado ela Você lembra onde que a gente conseguia ver? Era aqui? Não era? Era, era Acho que era aqui Era aqui? É Deixa eu fazer um Um barquinho pra gente mais rápido Faz um barquinho pra gente Na verdade faz um barquinho E fica dando volta na ilha Vê se você encontra algum sinal do navio Se você não encontrar nenhum sinal do navio Aí a gente tem um problema Porque talvez Eles realmente levaram ela pro navio E eles já foram embora E a nossa irmã tá na mão de pirata Eu vou dar uma volta então Tá, vai lá Vai lá e eu vou pro outro lado, beleza? Ok Que boa Ah, eu só queria minha irmã de volta Meu Eu só queria ela de volta Eu só queria Minha família de volta Só queria entrar no quarto e ver O Lucas jogando um videogame Meu pai Meu pai no jornal Minha mãe Fazendo a unha E a Nani no MP4 Achou alguma coisa, Lucas? Não Nada? Nada Não Não pode ser Nenhum daqueles navios Não, pera Achou? Acho que sim Lucas, não se afasta tanto Ué Não Ah, achei Tá aqui, Pedro Achou? Aham Bom, então vamos lá Vamos até lá Vamos até lá Tá um barco Vamos rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos É nessa direção? Isso Vem, 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 vem Ah, o barco tá aqui, Pedro Cadê? Tá aqui, ó Ai, droga Você precisa usar óculos Ah, eu não tô vendo, né? Você que foi Caramba, boa Consegui, consegui Nani 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 Nada Nani Não, não, deve estar aqui embaixo Nani Nada, Lucas Nada, nada, nada Tá difícil, cara É, realmente não foram os índios Não foram os índios Nani Vamos, 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 vamos Vamos, rápido A gente precisa voltar pra ilha Já tá Daqui a pouco já vai anoitecer Vai, vem, vem, vem Consegue vir? Consigo Beleza Nossa, que saco O que que tá acontecendo, meu? E realmente, Lucas Eu também tô começando a ficar com fome Lucas Ai, Pedro Tô me sentindo mal Pera Quê? Tô me sentindo mal Sentindo mal de quê, cara? Não sei Tá dando uns calafrios É, eu acho que é gripe Eu acho que é gripe Você ficou na chuva Não, Pedro Mas tá doendo Doendo? É Parece que Que tão apertando meu corpo Quê? É, parece que tem alguma coisa apertando meu corpo Calma Calma Aqui, ó Ai Calma Que isso, Lucas? Lucas! Não 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 Não, Lucas Primeiro a Nani Cara, Lucas Não Não pode Não pode estar acontecendo Antes comigo Por favor, Lucas Ele Ele desapareceu Na minha frente Eu não vou te fazer Agora eu tô sozinha aqui Tô sozinha nessa ilha maldita Eu tô sozinha agora Eu não vou conseguir sobreviver Eu quero meu irmão Eu quero minha irmã Eu quero meus pais As coisas não podem acontecer Podem acabar assim Não pode ser Que Tudo aconteça E ninguém saiba O que tá acontecendo com a gente Nossos pais Nossos pais não vieram procurar a gente Será? Nossos pais não Não gostam da gente Não gostavam De nós três Sequer um helicóptero Um avião Um barco Nada Nada veio socorrer a gente E pra piorar as coisas Eu tô morrendo de fome Tô morrendo de fome Já fazia dois dias Que eu e o O Lucas A gente não comia Piorou agora Ai Mas Eu preciso continuar Eu preciso encontrar minha irmã E meu irmão Não pode acabar assim Não pode Eu não aceito isso Não aceito isso De jeito nenhum Tem que ter algo Tem que ter alguma coisa Alguma coisa aqui Tem que fazer sentido A minha irmã E o meu irmão Sumiram Do nada Não é possível Meu Que diabos Que tá acontecendo comigo Será que eu tô dormindo? Será que Será que eu tô sonhando? Isso é um pesadelo? Será? Será? Não Isso parece ser realidade mesmo Até porque Se fosse um sonho No final as coisas dariam certo Pelo que eu tô vendo agora Não Não vai dar certo Meu irmão e minha irmã Já sumiram Acho que a última coisa Que eu posso fazer É Sumir também Eu não queria fazer isso Mas parece que meu sonho Era verdade Parece que meu sonho Era realidade Eles iam sumir Me deixar E depois Eu não iria aguentar tudo isso Mas Vamos Eu não consigo... Não, eu não consigo Eu não vou conseguir me matar Eu não vou conseguir fazer isso Se for pra morrer, eu vou ter que morrer De fome Ou de exaustão Ou se algum animal aparecer aqui pra me matar Mas... E eu tirar a minha própria vida, eu não vou conseguir Ai... Ai... Ai, que saudade de vocês, irmãos Que saudade de vocês E assim eu fui fazendo as coisas que normalmente eu fazia Procurando maçãs em árvores Procurando suprimento e essas coisas Porque nada fazia sentido pra mim Nada mesmo Eu não conseguia entender Pra onde meu irmão tinha ido Pra onde a minha irmã tinha ido O que tinha acontecido com eles Absolutamente nada fazia sentido pra mim Então eu comecei a fazer algumas coisas pra passar o tempo Né... Comecei a pegar rosas E colocar como forma de homenagem Na cama dos meus irmãos Tanto na do Lucas Como na da Nani Também jogava as rosas Que eu pegava No mar Pra ver se algo acontecia Mas... Infelizmente Não acontecia nada Parecia que eu tava realmente sozinho lá Né... Eu não sabia mais pra onde correr Pra onde fugir Eu tentava Matar alguns animais Pra poder comer Mas não tinha coragem Eu não conseguia matar Um coelho Pra mim era muito mais fácil Eu... Dar graveto pra ele Né... Brincar do que Eu mesmo consegui matá-lo Para poder comer a carne dele Porém O problema maior Foi quando As comidas Os suprimentos Foram acabando Porque... Eu realmente não sabia fazer absolutamente nada Eu não conseguia Plantar Eu não conseguia Caçar Eu não conseguia Cozinhar A única coisa que me restava Era Ficar cavando E procurando em árvores Maçãs Pra eu poder comer Só que chega uma hora que Nem as maçãs Começam a aparecer Parece que tudo Tá contra você Tudo te faz Se sentir mal Porém Eu não desisti Eu não desisti De jeito nenhum Mesmo depois de 17 dias sem comer Eu não desisti Porém Teve um dia Que algo muito importante Aconteceu Naquela ilha Muito importante mesmo Ai Eu acho que eu não aguento mais Nossa senhora Tá tudo perdido 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 Ai Que que é isso Será que é a luz do fim Ai Você é um anjo Parabéns, você passou no teste Ué, eu não morri? Nem você, nem seus irmãos Ué, como assim? Tudo esse cenário aqui é falso Seus irmãos foram tirados daqui Olha isso, pessoa deixa de dia Nossa, mas pra que tudo isso? O mundo não é como você conhece No dia que vocês apareceram aqui na ilha Os seus pais sabiam Era tudo parte de um teste Pra saber quanto tempo as crianças Sobreviveriam em cenários extremos Bom, é tudo muito complicado Você deve estar muito confuso Vamos pra casa Me dê a mão Ok Música Música